Boa noite, vamos começar mais uma sessão de GD Regent. Eu cansei de te interromper. Só que não. E como já é de prática, vamos pedir para alguém fazer a retrospectiva do episódio passado, que eu não lembro o que aconteceu. Chegou por ultimo. Oh shit, ta bom. Se eu não me engano, no ultimo episodio começou com a gente num barco, ele ainda não tava pegando fogo, mas a gente tava lá no subsolo, eu, a Mariana e o St. No subsolo de um barco. Pois é, eu não sei como chamar aquilo. Mas a gente tava lá na parte de baixo e tinha uma criatura lá, um fantasma, um zumbi, sei lá o que era aquilo. Aparentemente ele era o... Ele era um... Drog? É, Drogger. Ah, então. Drogger. Uma coisa assim. E aí tipo... Drogdor. E se eu não me engano, acho que ele era o fantasma do cara morto, né? Ou... Ele não era o fantasma. Ele era o morto do cara morto, sei lá. É, era o corpo do cara morto. Isso. Ele era alguém que tinha morrido, virou fantasma, a gente não sabia muito bem quem era até agora. Bem isso. E aí tipo, ele quis bater na gente. Ele tinha uma névoa do mal lá. Aí eu criei um buraco, ele caiu. Enquanto isso, tinha uma arminha batendo nele. E aí chegou a Kielder, deu um tapinho nele. Mas a arminha, ele foi derrotado. Aí, na hora que tipo... Ele tinha sido derrotado e tal. Eu aproveito pra pegar uns tesouros lá, já que eu tava lá mesmo. Aí... A gente pegou tudo, colocou num saco mágico. E aí, se eu não me engano, o... Vener gritou lá de cima que tinha ninjas ou algo do tipo. A gente correu todo mundo pra fora. E tinha ninjas, realmente. Ninjas? Ah, então. E aí, a gente falou pra cima e enfrentou os ninjas. E como eles foram vistos, eles não eram muito fortes e por isso eles morreram. Exatamente. E... Acho que eram todos uns seis ninjas, eles tacaram fogo no barco. Aí a gente lembrou que o motivo que a gente tinha lá era resgatar uma pessoa que tava viva ainda. Mas no final a gente descobriu que a pessoa que tava viva ainda presa dentro do negócio pegando fogo era só um manequim. Total de boa. Aí... A gente matou os ninjas, roubou os barcos deles pra sair, porque eles tinham liberado os barcos que a gente tinha vindo ao relento. A gente pegou os barcos deles e foi embora. Aí a gente... A última sessão foi um desapontamento atrás do outro. Foi. Se eu não me engano quando a gente saiu... A espada não tava lá, o cara não tava lá. Pior que é. Aí a gente saiu... A mulher não tava na igreja. Continua. Tá. Juro que eu não te interrompo mais. Ok. Aí a gente saiu e voltou pra teoricamente nosso ponto de encontro com a irmã do cara que a gente tinha ido procurar. Era num templo de... Não vou lembrar agora de quem. Xelin. Xelin. Alguém viu ele ali perto... Não sei se enquanto ou antes disso acontecer. A gente foi lá e enfrentou o... Elemental da Pedra. Vecemos ele. E... Depois disso... A gente encontrou... Salvo um cara que tinha sido derrubado lá. Principalmente ele era um priest do local ou algo assim. E a gente conseguiu conversar com aquele... A gente era realmente amigo da Esquimó e ele falou que ia levar a gente até ela ou algo... Mentira! A gente subornou ele! A gente não convenceu ele de porra nenhuma. E aí... Eu não lembro se teve mais coisas além disso. Eles encontraram um NPC importante. Você tá esquecendo dele? O Elmo. Ah, o Elmo. Verdade. Se não, ele deve estar na minha cabeça agora. Seu novo amiguinho. Pronto. Agora ele tá na minha cabeça. Ah, ele era um... O Elmo era na verdade um... Extraplanar. Meio que anjo. É. Ele é um... Cassian, né? Isso, é um Cassian. E aí... Aparentemente ele era um dos itens que eu acabei pegando sem querer no barco lá como tesouro. Ele criou vida e... Veio falar com a gente. Ele contou muitas informações sobre... Algumas coisas que estavam acontecendo na cidade. Sobre... Colocou... A reorganização lá dos... Mercenários da cidade mais ou menos e... Falando que eles eram suspeitos ou coisa do tipo. Eu não lembro direito da história. E que a gente acho que os próximos passos que a gente teria que fazer seria... Tentar ou invadir o local ou tentar... Tentar conseguir uma informação que tinha lá de alguma maneira. Ou... Conversando ou invadindo ou lutando. Eu não lembro o que a gente decidiu fazer. A gente decidiu levar o... Carinha da caravana que eu esqueci ou não? O Sandro. O Sandro. O Sandro. E como guardas? Alguns de nós como guardas... Alguns de nós não, só mulherada. O Sandro. A Shalelu. A... A Zandaluri. A Kelda. E... Jof. Bem, então Basicamente o que aconteceu Vocês chegaram No dead end Numa entrada sem saída Que todas as pistas de vocês Sob o paradeiro da espada E do Wolf, né Que era o cara que aquela mulher lá O que sabe que ele pediu pra vocês procurarem Tava desaparecido Vocês foram até a Fazenda do Waswig Não tava lá, foram até Até o enterro lá do Snorri Estoniai, né Que era um poderoso viking famoso Que comandava ataques E saques no sul E teoricamente não tava lá Também a espada, nem o Wolf E no final das contas até mesmo a Oksaka Que era aquela esquimó Que tinha pedido pra vocês Encontrarem o Wolf desaparecido E vocês sabem que tem Alguma organização poderosa Meio que Atrapalhando vocês, sabe Vocês foram Já tiveram um quarto De vocês retirados Já foram atacados na rua Já foram Abordados por pessoas Por transeuntes na rua Entre outras coisas E o Elmo, né O Hagerval Ele apareceu aí pra vocês E ele contou que ele vem investigando Uma organização aqui na cidade Que é uma organização De uma guia de ladinos Que é conhecida como Frozen Shadows Uma guia de ladinos poderosa aqui na cidade Conhecidas por empregar Alguns assassinos Altamente treinados Que conseguem aparecer nos lugares Quase que sobrenaturalmente Mataram os inimigos E irem embora Usando veneno Usando stealth E etc E que Essa Guia de ladinos Frozen Shadows Ela tem uma espécie De face pública Legal Teoricamente Que não é ilegal Que não é um guia de ladinos Que é uma guilda de mercadores Conhecida como Himmer Hunners Que segundo ele Eles são a mesma coisa Himmer Hunners é apenas a face Legal Dessa organização aí E ele acha Que tudo que vocês estão Tudo que aconteceu com vocês O roubo da espada O rapto do Ulf O rapto agora da Osaka As ameaças de vocês É culpa dessa organização Da Frozen Shadows Que ele acredita também Que é apenas uma espécie de Filial Digamos assim De uma organização De Min Kai Mais poderosa ainda Mas ele não sabe sobre ela Muito bem E Como vocês estavam Meio sem pistas Ele sugeriu Que vocês fossem Até o Guild Hall Dessa guilda E tentassem Obter informação Lá Basicamente Tentassem descobrir Para onde estão as pessoas Tentassem Conversar com as pessoas E descobrir Eles podiam fazer isso De maneira Conversando mesmo Ou Vocês podiam simplesmente Invadir o lugar E etc E tal Mas ele acha que invadir A força pode ser perigoso Porque tem muitos guardas lá Tanto da guilda Quanto da cidade E Stelva É uma possibilidade também Mas vocês decidiram ir Falando com eles Conversar com eles Então Vamos aqui Vocês estão aqui Estão vendo Tem Os três guardas De vocês Andaluri Xalelu E Kelda E vocês Quatro aí Estão teoricamente Usando roupas de mercadores E essa É É a Como fala É a É a Guilda Hall Dez Teoricamente Fica no bairro oriental Aqui de A cidade Um bairro onde tem Um monte de Orientais Que é o G.D. Parker E vocês estão aí A entrada dela É aqui Essa grande porta Aqui na frente E é uma casa Bonita Grande Meio fortificada Você aparece Um pequeno forte Paredes bastante grossas Portas muito boas É um lugar Que parece ser Bastante Protegido I have a Bad Fee E vocês podem ver Que está Altamente protegido Tem vários guardas Em todas as entradas Delas Que estão vendo Guardas armados Bem armados Guardas bem Imponentes Eu só dou uma Cochichada No Quem parece Inteligente Aqui Acho Eu dou uma Cochichada Com o Velho do Veinand Ô tio Mas teoricamente Se essas pessoas Estavam atrás Da gente Elas não vão Reconhecer A gente Provavelmente Pequeno Gafanhoto Querem se disfarçar O Sambro fala Acho que a gente já tinha Se disfarçando Sim Queremos disfarçar Estava assumindo Que a gente estava Indo para lá Disfarçado De guarda E etc É É É o quão disfarçado A gente consegue Fazer isso Fala Um desgaz Aí Tipo Então Ok Hora de improvisar Colocar a bota Na cabeça O Sandro O Sandro está ajudando Vocês Ele está Não Coloca isso aqui Aqui Mexe um pouquinho Aqui Passa batom Aqui Veinand Então ele está Ajudando vocês A se disfarçarem Eu não vou me disfarçar De Geisha Não Mas ia ficar Tão bonita Deixa eu só procurar Se tem algum Spell Aqui De Ranger Que ajude nisso Mas eu duvido muito Eu não sou Um certo Rei pirata Meio árbitro Eu só digo Uma coisa Funcionou E eu acho Que foi o melhor Final Para uma aventura De pirata É possível Vai É Ok Tem uma magia De segundo nível Eu chamo Desgais Yoda Que no momento Eu não tenho Mas a gente Poderia tentar achar Se vocês quiserem Eu provavelmente Para esse dia Eu estou Comunando com os Espíritos Os espíritos Da favela Ok Que medo É slums Então É a tradução Mas eu que paro Cara A Kélda Está parecendo uma viking Basicamente Ela não está Nem um pouquinho Absorçada Se eu tenho Se eu tenho algum Disguise Self Disguise Other De qualquer maneira Mesmo que eles saibam Que é a gente Eles não sabem Que a gente sabe A gente pode Simplesmente Está indo vender Coisa mesmo A gente pode saber Se eles sabem Que a gente sabe Que a gente não sabe Exatamente Saúde Olha O melhor que eu posso Fazer de segundo nível É Outer self Para mim mesmo Não é Não é Gente O pior que está Sempre fica Ah Vamos lá Beleza Pode ir Pode ir andando Deixa eu rolar O Desguise Fica meio difícil Para mim Porque eu sou bem Cadê Desguise Desguise Ah Eu vou preparar Outer self Se a gente sabia Que a gente ia A gente tinha conversado Isso A gente Dispassado Eu não lembro Como que foi Se a gente passou O dia Sei lá Sim A gente tinha Dispassado Tirei um Eu sou preta Se a Inga Está melhor que a Kelda Se a Inga Está melhor que a Kelda Não disse Pior que está Sempre fica Vamos lá Pera aí Pode ir Eu estou com o Elmo Eu sou um Viking É Vai lá Moleque Viking Tô esperando o Sandro Vim junto O Sandro A entrada é aqui Eu vou me manter Do lado do Sandro Afinal de contas A gente está fazendo Escolta dele E tipo Tem dois guardas Parrudos Guardando Eles olham para vocês De cima para baixo Mas eles não falam nada Apenas encaram vocês Eu olho pelos de baixo Para cima Muito imponente O Sandro coloca as duas mãos Nas portas e empurra Abrindo Essa porta Achei a magia perfeita Para me disfarçar Qual T-shape Eu viro uma árvore Nossa Eu acho que de fato Ninguém vai perceber Essa daí Ok A gente está entrando E vocês Vem Essa sala Vamos lá Ó Um longo balcão Ocupa a entrada Da sala Barra de latão Estendem-se a partir De este balcão Até o teto Com pequenas janelas Permitindo transferência De itens O portão Trancado Bloqueia o acesso Para a parte de trás Do balcão O rimão de madeira Rodeia o piso elevado Atrás do balcão Balcões Se sentam Em banquetas Atrás do balcão Enquanto prefeitores Trabalham em mesas Atrás da área elevada Então é basicamente Um balcão com grades Aqui na frente Sabe, tipo metrô Que é vidro Não é grades Com uma janelinha Para trocar objetos E aqui tem uma porta Que meio que Bloqueia a passagem Para a parte de trás E aqui atrás Tem alguns Feitores Algumas pessoas Importantes Trabalhando E aqui na frente Tem três balconistas Basicamente O Sandro Vem até aqui E fala Bom dia Meus senhores Eu gostaria De tratar Assuntos De interesse Da guilda Assuntos comerciais Com vocês O que me dizem? Eles se olham Assim sobre o que é Ah, digamos Que eu tenho Uma caravana Eles seriam interessados Em Fazer negócios Vender os produtos De vocês Para longe Para a varícia Por exemplo Será que poderíamos Ter uma audiência Com Algum representante De vocês Para podermos discutir Melhor os termos Do nosso acordo? Eles se olham Se olham O Sandro De tomacia Aqui Pera aí Vocês podem ajudar Vem gente Eu acho que a gente Vai ter que chegar E matar todo mundo De qualquer maneira Tanto que vai rolar De como assim Se vocês quiserem Ajudá-lo No teste Opa Eu Claro que eu não me ajudei Eu sou o colega dele De trabalhar Eu não consigo ajudar Ninguém Vamos lá Eu chego Falando que A gente conseguiu Muitos recursos Ultimamente E precisamos De pessoas Especializadas Para poder vender Estamos prontos Para fazer negócios Tem um bônus De mais quatro Dois do Espectra Dois do Iori Os balcões Aqui se olham Se olham Se olham E falam Por favor Entrem aqui Vamos Mandar vocês conversarem Com um dos nossos Feitores É a sala Da Fairy Ball Só para perguntar Cara Eu tinha que ter pegado Espírito do Fogo Guarda aqui Abre essa porta Entrem Por favor Por aqui Ok Vamos lá E assim que vocês chegam Aqui vocês veem Esse cara Aqui Esse cara Que está na mesinha Ele Onde eles estão Cadê Cadê Ele fala Pois não Senhores Sigam-me Até uma sala Onde podemos conversar Com melhores acomodações Ele vem até aqui Ele Está carregando Uma chave Sabe Vem aqui Destranca Essa porta Aqui 5% de aralda Aqui Sai a porta Ok Vem até aqui Destranca Essa outra porta Aqui E pede Para vocês Por favor Entrem E se acomodem Senhores Quanto a porta É longe O lugar Aparentemente Aqui Nessa salinha Isso É rapaz E Tipo Ele tranca Essa porta Aqui Por onde eles Passaram Primeira porta De trás Está vendo Onde vocês passaram Originalmente E ele Entra Nessa porta Com vocês E também Tranca Essa porta Basicamente O pessoal Age com muita Atenção A segurança Não deixarem Uma porta Aberta E coisas Assim E eles Sentam Numa cadeira Aqui Pois bem O que Exatamente Vocês desejam Senhores Eu não vou Falar nada O que A gente deseja Eu não sei Também O Sandro É o líder Caio Então Vocês estão Aqui Para tentar Basicamente Conseguir Informações Sobre onde Poderia Estar As coisas Sabe Conversar Com ele Tentar jogar Um verde Com ele E tal E eu tenho Basicamente Uma tabelinha Aqui Dizendo Quanto bônus Vocês tem Para fazer o teste No final Aí vocês vão Rolar uma Cia Pode ser Um de vocês E todos podem ajudar Cada um pode Enrolar o seu E ver o que Acontece E se vocês Conseguirem Enrolar o suficiente Ele acaba Soltando a informação Para vocês Sem querer Sabe Bom Eu vou começar Dizendo então Que a gente Pretende fazer Negócios Mas Você pode ver Pelo tamanho Do nosso grupo Que nós não Somos mercadores Comuns Nós Só lidamos Com Com coisas De grande valor Grande raridade Que a gente Viaja Pelo mundo Inteiro Bem Vejo sim Vocês são um grupo Bastante Diverso Podemos perceber Isso Eu adiciono Que Nossas viagens São particularmente Perigosas Porque nós Vamos atrás De itens raros E de difícil Acesso Entendo Bem Existem Algumas pessoas Em nossa Organização Que costumam Trabalhar com isso Podemos conversar Mais sobre O que vocês procuram E onde vocês Vendem Etc Eles querem Enrolar Informacia Já Vocês querem Tentar Falar Mais Alguma Coisa Com Ele Eu tenho Medo De a gente Começar A falar E falar Demais Sabe Caio Só uma Pergunta Esse cara Parece que Ele aceita Propina Ou não Ele tem Uma carinha Assim De quem Ele tem Uma carinha Assim De Deputado Ele tem Cara De deputado Boa Ele tem Cara De quem Estaria Na bancada Do Cunha Assim Ou não Ele tem Cara De quem vota Pela família Cara Diga isso Pela família Pelo Brasil Os cavalheiros Estão esquecendo De dizer Que eles Normalmente Entregam Uma porcentagem Dos ganhos Para os Facilitadores Da empreitada Ah Isso é algo Muito importante Afinal de contas Nós somos Portas importantes No negócio Não é mesmo Com certeza Todas as partes Envolvidas Merecem Ser recompensadas Pelos seus esforços Beleza O nome O nome Dele Na nossa lista De delação A gente não trabalha Com esses dois Não O nome Na lista De delação Desse cara Vai ser O que É fofinho Quanto dinheiro Vocês vão passar Para ele Uma copina Eu não sei Quanto que a gente tem Calma Bastante A gente tem 28 mil Eu ia falar Sem pior Mas eu não sei Se isso é Muito ou pouco Para eles Eu acho que seria Muito ou pouco Para eles Aventureiro Perde a noção Do valor do dinheiro É O Cendro Coloca 50 Passas de ouro Em cima da mesa E passa Para ele Coloca na mesa E empurra para ele Digamos que isso Vai ser Para uma pequena Demonstração De nosso interesse Em realizar negócios Com o Heimhunters Afinal de contas É uma vida poderosa E nada como Um azeitezinho Para deixar O maquinário Mais Funcionar Não é mesmo Passa Assim O Cendro Está falando Em Nufem Com ele Inclusive Para tentar Passar Um pouco Mais De Respeito Ele fala Várias O cara Fala comum Fala Várias Engas Diferentes O Cendro Está fazendo Questão De falar Em Nufem E passa 50 Passas De ouro Tira Do Dinheiro Da parte O nome Dali Foi Scout Scout Isso Eu nunca Lembro Eles querem rolar Diplomacia A não ser que o Yodi tenha alguma coisa para adicionar Não E não deixa esse Yodi falar porra nenhuma Eu acho que eu ia falar alguma coisa mas achei ela voltada para a minha boca Então De boa É eu rolo então Diplomacia Todo mundo pode ajudar Ou todo mundo pode rolar sozinho Eu vou ajudar Eu espero ajudar I hope I can help Vai Eu vou vinte Que novo Troca esses dados Viciado 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 É complicado Mais alguém Mais alguém vai ajudar O Sandus está ajudando já Automaticamente Mariana Eu não vou rolar Porque eu não tenho Eu não tenho diplomacia Eu nunca tive que lidar com seres humanos Cara Eu rolava com o meu Warpist com menos 2 de carisma E ao mesmo Vocês lidem com as consequências Eu já tirei um no dado Não vai que orar Ajudou Tá vendo Ajudou Acho bom Eu vou tentar ajudar também Beleza Vou falar Vou falar Que Ah Não se preocupem Nunca ninguém que tenha feito negócios com a gente se arrependeu até hoje É A gente ia da funerária É A gente ia da funerária Então Vocês vão rolar O Stefan rolou lá E conseguiu passar fácil Um teste Tipo Daria 30 Somando os bônus Aí já deu uns As absurdas E tipo Ele parece estar empolgado Com a conversa Com o dinheiro E tudo mais Vocês parecem confiáveis Se juntar A nossa organização Podemos fazer bons negócios Pega o dinheiro Assim tudo feito Coloca no bolso Vocês diziam que Costumo lidar com itens raros Não é mesmo? Sim Exatamente Bem Recentemente Tivemos uma grande afluência De itens raros Entrando pelos cofres De nossa organização Recentemente Um Respeitado Sigilord Aqui De Chaos Guard Conhecido como Snorris Tony Ai Morreu Ele estava com uma doença Há alguns anos E acabou Veio a falecer Isso acabou fazendo com que Todos os pertences dele Que eram bastante Se fossem vendidos Para nós Então temos Bastante coisa Aqui lá dele Que agora Nos pertence Ou eles possam vender Coisas dele Afinal de contas Eles parecem Comerciantes bons Para esse tipo De empreitada Não é mesmo? Eu acho Que precisaríamos Inspecionar Os itens primeiro Com certeza É uma pena Que Que farás Mácuja De dar uma Desse homem É Que farás Mácuja De dar uma Desse homem Que Mas Bens são bens Eles Vão fazer bem A outras pessoas Agora É Ele é Ele é Um sujeito Tanto quanto Inusitado Sabe Comentando Dizem que Ele Tinha Não posso dizer Uma certa Fixação Pelo fim Do mundo Ele achava Que o mundo Ia acabar E tudo mais Isso Ele parece Ele construiu Um pequeno Forte Aos arredores De Kalsgaard Onde ele preparava Para o fim Do mundo Bem Agora o Forte É nosso E é lá Que os itens Estão? Na verdade Os itens O Forte Foi comprado Pela nossa líder A chefe De organização Dos Humrunners Esqueci o nome dela Torborg Deixa eu ver aqui Nunca lembro Não dessa tia Torborg O que se eu dei Eu não lembro Não dessa tia Cadê Aqui achei Eu acho Torborg Silverscore A líder De organização Ela acabou Comprando Para ela Mesma A propriedade E transferiu Alguns bens Para lá Aparentemente Não pertence Mais à guilda Agora Pertence a ela Pramente dito Mas é claro A guilda é dela Então tudo é dela Não é mesmo E os itens Onde a gente Pode encontrar Para poder fazer A inspeção Eles vão chegar Aqui Eles estão Para desplacidade Ainda Não chegaram Todos aqui Mas em alguns Dias Chegarão aqui Nos nossos cofres E daí poderemos Mostrar para vocês O que temos Tem muita coisa Eu mesmo não sei Tudo o que vai vir Desde Sei lá Chavelinho Do ponto Prazo Pra sorte Com o machado Mágico Por que o Chaveirinho Da sorte Ia ajudar ele No fim do mundo Eu não sei Mas de fato É uma pessoa Inusitada É Ele tinha Algumas manias Estranhas Algumas pessoas Acreditam que Toda ajuda É bem vinda Bem Algo mais Para sujudá-los Senhores Não Não Só saber Quando a gente Pode passar aqui Para Montar o que Nós vamos Pender Olha Eu acho que Uns quatro dias É um bom tempo Para conseguir Se unir Todas as pertences Deles E avaliarmos E colocarmos Preços E outras coisas Assim Caio Não dá Para Passar mais Uma bribe Para ele apressar O processo Não De boa Nesse tempo Posso fazer itens Para vocês Se quiser Isso Não A gente Tem Item craft Perguntar Perguntar Alguma coisa Para ele Pode ser Que ele responda Ele está bem Amigável Com vocês Agora Só cuidado Para não perguntar Alguma coisa Muito Eu tenho Uma pergunta Mas acho Ela meio Riscada Qual que é? Então Nós Também Fazemos Alguns Trabalhos Mais Escusos Não muito Bem Vistos Pela Sociedade O que? Precisando De nós E se ele Estava preparado Para o fim Do mundo Será que ele Estava Juntando Pessoas Com habilidades Incomuns Além de Itens Bem Eu realmente Não sei Se ele juntava Pessoas Então Ele tinha Algumas pessoas Que trabalhavam Para ele Mas Quando Ele começou A adoecer As pessoas Acabaram Saindo Dos Acordos Com ele Ele era um Homem Bastante inusitado Dizem que ele era Um grande guerreiro Quando era vivo Mas Sobre As suas Habilidades Adicionais Podemos Eventualmente Precisar De alguma coisa Sobre isso Se tem algum Cartão de contato Algo assim Eu Pensei Tipo Eu vou passar Conta dele Mas será Que a gente Deve É Tem como A gente Marcar Em algum Outro Lugar Tipo Alguém De nós Ficar Em algum Outro Lugar Tipo Para não Passar A questão Da nossa Caravana Afinal Você tem uma Taverna Lembra Você tem uma Taverna Que você está Ficando Lá Um de Vocês Mas A taverna Já foi Batida Vasculhado A gente teria Algum Lugar mais Seguro Vocês podem Pegar Outra Taberna Mas aqui Na cidade Não tem Exatamente Muita Dá para Rolar Um Lola De Loco Aqui Para Saber Qual Seria Um Ponto Bom Para Isso Nem Que a gente Tem que Arrumar Depois Que a gente Sai Daqui Seria Outra Talerna Provavelmente Sabe Não tem Muito Ô Caio A minha Preocupação Está Sendo A gente Recebeu Alguma Notícia Da Mulher Que Foi Sequestrada Não Ele Falou Alguma Coisa Do Tipo O Que Ele Falou Basicamente É Que Eles Compraram Quase Tudo Que Pense Esse Cara Inclusive A Pequeno Forte Do Fim Do Mundo Que Ele Tinha É Provavelmente Está Lindo Forte Então É Isso É Que Atualmente Isso Pertence A Tipo A Guilda Comprou Mas Acabou Ficando Para Lito Da Guilda Que É Torborg Silver Scor Eu Acho Que Está Tudo Lá Provavelmente E Eu Acho Que Estão Terminados Ok Provavelmente É Provavelmente Nesses Quatro Dias A gente Vai Lá Invade Mata Todo Mundo Volta Rouba Os Itens Do Cara Fica Rico Pronto Fica Rico Profit Fite Meus Senhores Se Não Tem Mais Perguntas Eu Acirar Ele Vem Até Ficamos Muito Agradecidos Pela Sua Ajuda Pelos Seus Serviços Foi Prazer Fazendo Negócios Com Vocês Senhores A Guilda Himra Runners Está Sempre Em portas Abertas Para Vocês Claro Depois Que Eles Trancá-las Eles Trancam A porta Aqui Para Você Sair Bem Siga-me Por Aqui Senhores Por Favor Vamos Sair Pela Outra Porta Ok Tem que seguir Lá Pra Cima Quando Vocês Estão Passando Por Aí Por Essa Porta Que Ele Está Agora Vocês Ouvem Alguma Coisa Se Debatendo Lá Dentro Sabe Alguma Coisa Se Debatendo Caindo E Tal Ele Nem Se Importa Continua Seguindo Pra Cá Eu Olho De Lá Do Espectro Eu Olho Na Direção Da Porta É A Porta Está Muito Bem Fechada Cara É Uma Porta Boa Ela Está Resolvamente Bem Fechada Assim Sabe Porta De Madeira Forte Tem Dois Guardas Na Frente Guardando A Porta Percebe Que Nenhuma Outra Porta Interna Tem Guardas Essa É Única Eu Queria Saber Se Conseguir Passar O Meu Familiar Pela Porta Tipo Discretamente Você Consegue Sim Você Tem que Colar Um Escorpião Você Consegue Ou Ele Acho Que Ele Rolando Acho Que Vai Ficar Melhor Eu Também Acho Ele É Tiny Né Pode Rolar Pode Rolando Dos Guardas Aqui Rolando Rolando Eles Vão Matar O Escorpião Rolando Deus do Céu Escorpião Minha mãe Morreu Tereça O Escorpião Vamos Esmagá-lo Eles Pegam Levantam A espada Grande E vão Em direção A Escorpião Para Esmagá-lo Caiu No Chão Ele Está Tentando Entrando Mas Ele Chegou Entrando Ele Está Aqui Entrando Espada Larga Para Bater Nele Não Esperem Esperem Eu Cuido Disso Eu Tenho Habilidades De Dar Eu Era Desensitizador Antes De Trabalhar Como Aventureiro Eu Tenho Uma Ligação Com A Natureza Vou Fingir Que Estou Domando Meu Familiar Meio Que Segurar Ele Para Levar Para Fora Fala Alguma Coisa Pode Ser Um Bluff Ele Pega O Familiar Pelo Rabo O Familiar Cruza Os Bracinhos E Fica Com A Cara De Muito chateado Eu Vou Tentar Ralar de Pono Beleza Eles Olham Assim Meio Preocupados Mas Vai Passa Então É Tipo Eu olho De novo Para O Vayner Tipo Tô de Ombro Assim Sabe Tentei Não Deu Muito Certo Tá Eu Faço A Cara De Vov Eu Faço A Cara De Vayner Em Vez Da Cara De Velho Eu Vou Fazer Merda Beleza Eu Tô Vendo A Fechada De Olhe Assim Aquela Respiradinha Uma cena Com a cabeça Positiva Eu Sussumo Uma mensagem Para o Vaynerd É Deixa a zona Da Lurie Cuidar disso Depois Hã? Ainda bem Que eu não Ouvi Essa Mano Cara Eu Não sei Se eu tenho Residão Suficiente Para isso Mas Eu Vou Começar Um Combate Aqui Eu Sabia Que A gente Iria Matar Todo Mundo Tem Um Cachorro Preso Numa Sacola Lá Dentro A gente Vai Salvar O Cachorro Estão Cheio De Guardas Em Volta Da Guildhall Guardas Da Cidade Tudo Mais Sabe O Problema É A briga Com Esses Caras Aqui Dentro O Problema É que A gente Vai Ter Que Fugir Da Cidade Depois Não Seria Primeira Mesmo Vai Ser Meio Complicado Para A E A Vai Pegar Os Itens Do Cara Não Não Mas A A A Espada Não Está Com Itens Mas A Fortaleza Onde Os Itens Estão Ah Beleza Que Tipo Na Minha Ideia Um Dos Nossos Aliados Pode Estar Amarrado Aqui Ou É O Cara Que A A Gente Precisa Para Atravessar O Beleza Só Dá Para Entrar Um Por Nessa Corredor Vambora De Cada A Questão Que Talvez A Zandaluri A Xalelo E Talvez Eu Até Consegui Ajudar Também Tipo Consegui Tirar O Que Tem Ali Dentro De Stealth Depois Se for O Caso A Gente Não Tá Discutindo Isso Sim É Eu Não Tem Stealth Essa Foi A Mensagem Que Eu Te Passei Espera Zandaluri Mas Bom Faz O O O O O O Gente Gastou Rolagem Para Entrar Aqui E Matar Todo Mundo Podem Rolar Iniciativa Carai Vamos Lá Todo Rolagem Tem 5 Só Esquisa Que Estão Vendo Gente Real Real Galda Xalelu Sangro Rolagem 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 Eu achei que ele não vai disfarçar Eu não vou disfarçar, eu não tenho nem força Ah, é? Eu tenho direito a um ataque de surpresa? Tenho sim, eu não estou esperando Então, eu vou atacar o cara logo aqui do meu lado Beleza, pode atacar Assim que eu vim de fogo Kai, a gente tem uma rodada de surpresa? O Vaynerd, talvez você tenha O resto talvez você esteja esperando por isso Então vocês tem sim O Spectre deve ter que ele estava olhando com... Eles estavam meio que se conversando Cara, você fez um corte muito bonito Você se confirmou? Confirmou? Não, não confirmou E foi muito bonito Um corte bonito no peito do cara O que é isso? O que você está fazendo? Eu só grito pra você Eu toquei Eu toquei Eu não to falando É a parte mais escusa do trabalho Relaxa aí Relaxa aí Ele muda um passo pra trás E atira com o arco dela Não tirou só Porque é sendo surpresa Então causou 4 de dano Ainda bem que não tem fumble aqui Mas esse guarda É, que se dependesse dos dados hoje Aham Eu gostei Tá, vamo lá Cara, eu não lembro como que era ali embaixo Mas... Vou testar uma coisa Eu venho pra cá Eu não vou tomar ataque de oportunidade do pessoal Eles estão... Eles não agiram ainda É o round de surpresa agora Tá Eu venho... Pra cá E eu vou criar um... Buraco Ah... É o round de surpresa Ah é Bosta Ah dá Eu tenho uma... Tava aqui então Tava aqui então, né? Vou fazer isso então Eu criei um buraco aqui Não, não precisa criar buraco não A gente tá muito apertado aqui Onde você queria o buraco? Lá embaixo Lá embaixo? Onde? Já desenho Atrás da sal... Ah, deixa eu ver luta Ah, tá Ok Ok Entendi Entendi Extradimensional ali atrás O Sandro Sandro Ahn... O Sandro saca... A cimitarra dele... Você tem de que draw, Max? Tem, né? Hummm... Acho que não Acho que eu não saquei nada Acho que eu só saquei a arma Só toca a arma então Você não tacou Beleza Deixa eu voltar aqui Vem, criar magia não tem problema A Xeralu também só com a arma A Xeralu também só com a arma O Sandro saca a arma dele também Eu não sei o que que é de arma Espera aí Diz uma cimitarra E ele se move pra cá O Sandaluri Ahn... Ahn... Só um... Só um minuto que eu vou ter que dar uma baixada no som que eu não tô ouvindo mais de vocês O Sandro Tá alto do mundo que eu vou ter uma batalha Não, pode deixar acabar Deixa eu ir Alô 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 Oi Tá, beleza Quem é que é o guarda mais machucado até agora pra eu poder... Ninguém veio Ninguém veio Ninguém veio Ninguém tava com a arma banhada por razões óbvias Era uma visita de negócios Não, mas peraí O Vayner já não deu ataque em alguém? Então... Não porque eu... Ele tive que sacar a arma, na verdade Não dava cara uma sacada, teoricamente Ah, então Tá, mas é uma... Move action, não é? Que é uma surpresa Tal de surpresa você só tem... Uma ação Ou você dá uma standard ou você dá uma move Ah, beleza Então Você vai sacar o seu arco? Uhum Beleza Kelda Ela saca a arma dela Espectro Tá, eu falo pro meu familiar ir pra baixo da porta agora, tipo Não precisa ir mais stealth Beleza E ele se enfia lá E eu ainda posso jogar alguma coisa? Tem sim Nosso familiar não é uma free action, né? Ok, então Road Person guarda 8 Beleza E o guarda 8 está paralisado Porque ele... Nele não vai sacar a arma O guarda 7 está preso Girou o turno sua vez, Vaynerd Meu Deus 14 14 de dano no guarda 9 Um belo dano Beleza Xalelu E... Uma move action eu tento abrir a porta Beleza Ela está trancada Ok Eu acho que o Sandro é o nosso Tiff, né? É... Ele tem... É... Ele tem... Ele tem... Ele tem... Aqui ela está passando... O Sandro vai tentar chegar aí Ah... Vez da Xalelu Ela vai... Descer as flechas no caráculo da frente dela O cara está surpreso ainda Ela acertou duas flechadas Causou... Ah... 11 e 13 de dano Então... Puf... Guarda 9 Vez dele Guarda 9 O que é isso? O que está acontecendo? Ele saca a arma Caça de movimento dele Ah... Maldito E bate em você, Vaynerd É uma great sword a arma dele Tipo... Mas o espaço aqui é apertado, sabe? Ele não consegue manipular a arma direita Aquela batendo nas paredes Ou chegar nem perto de você Que bom Guarda 8 está paralisado, né? Vamos ver se ele desparalisa Não 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 tinha uma paralisado Iori? Ah... Eu dou um... Passo de ajuste para cima só e... Passo Beleza Sandro? O Sandro vai tentar chegar lá Na porta Então ele vai mandar Porque eu quero paralisado mesmo Então foda-se E vai começar a dar um... Desenvolvido Desenvolvido Deixa eu ver Se eu não consigo passar ou não Cadê? Desenvolvido 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 Não conseguiu abrir Pelo menos por enquanto Agora está até entrando, claro Mas esse turno não foi Zandaluri Eu vou atacar Esse guarda que está aqui na frente do Iori Ele está paralisado Ah, ele está paralisado? Ah, ele está paralisado? Pode finalizar ele Ou é melhor atacar o feitor Para ver se ele não sai Ah, tira o feitor ali Talvez tenha armas O feitor talvez tenha chaves Ele tem chaves Aham Beleza Vou para cima dele Esse negócio de full at... Não tem... Ah, o rapid shot aqui Você pode pedir para ele entregar as chaves Você pode pedir com jeitinho uma flecha Deixa eu ver se eu tenho intimidate Eu não sei se eu tenho intimidate Ele é humano Verdade Eu posso... Intimidar ele então, Caio? Pode, pode sim Passa a chave Joga a chave assim Não me mate, não me mate Eu sou muito jovem para morrer Sério? Você tem uns 40 anos já Ele é jovem Eu pego a chave e jogo para o Sandro então Ai, ai sim garota Ele roda a chave no dedo assim Espera o meu turno para abrir Tô rodando a chave no dedo Tô rodando a chave no dedo A Kelda A Kelda vem aqui Flanquear junto com o Vaynerd E bate nele com a Long Sword dela Ui, ela acertou Totalmente 10 de dano Tchaaaa Espectro? O que que meu familiar tá vendo lá dentro, Caio? Ele consegue passar o que para você de informação exatamente? Ele tem Speak with Master, pode falar qualquer coisa Beleza Ele tem 8 de inteligência então Dá para acho que ele... Ele quer falar que ele tá muito chateado que você fez ele passar por esse papelão De boa, de inteligência ele é bastante inteligente até Vejo a Uksaka amarrada Saúde Algo mais? Uma lareira, uma cama, misas E uma barata, que fome Beleza, eu aviso, é Uksaka que tá lá dentro E... Eu fui o seu turno né, peraí Volta aí Eu não sei Mais alguém a favor de botar a Mariana pra mestrar? Hum? Mais alguém a favor de botar a Mariana pra mestrar? Eu? Eu sou contra Você não pode votar por si mesmo, Mariana Droga Isso seria antiético Ah, então eu vou votar por mim mesmo Eu vou passar uma procuração Eu vou criar uma conta no exterior No paraíso fiscal Daí eu vou passar a procuração pro borde de diretores inexistente dessa conta votar pra mim É tipo isso Ah, eu vou dar um voai nesse guarda aí Tirar... CA dele Beleza Não passei Não passei Você fica olhando feio pra ele Ele se sente mais desprotegido Uma vez do guarda sete Ele pega um apito e subia Eita porra E isso e joga em gritos Alê, 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 alê Várias posições, sabe A gente vai fugir por essa janela aqui Uma boa pergunta, como é que são essas janelas? Elas são... Bastante... Dá pra passar uma pessoa assim, sabe? Não vai ser tão trivial, mas vai passar assim Um round de action pela janela, sem mais dificuldade Então assim, bastante ângulos Ok Beleza, cara Eu vou bater... Eu tenho uma pergunta muito importante pra você Diga É... Isso foi... Isso não foi muito leal da minha parte Começar esse combate Tô me sentindo meio mal por causa disso Deveria eu desacordar esses caras? Ou eu mato agora que eu sei que é o que saco que tá lá dentro? Desacordo, velho E aí fica tudo de boa Eu não tô perguntando pro pai Olha... Aí é com você Não tem muito o que dizer Mas eu tô te perguntando Você é good? Eu sou eu Então você pode matar o cara Porque afinal de contas ele pegou... Ele tá guardando... Ele faz parte de uma organização que tá ferrando você E que tá indo contra a Meiko É... É aquela coisa Você assistiu... Você assistiu... A Kamega-Kyu, né? Aham Então... Eu acho que é o mesmo princípio Ih, nossa Você explodiu ele Nossa senhora Você desacordou ele Alguém mencionou a Kamega-Kyu É... Sangue... Explode sangue na cara do espectro E num raio de tipo... Três... Pés ali ao redor Ela tá com menos vinte e sete de vida Decapou ele Desacordou ele pra sempre Oh, eu só queria dizer que... Assim... Spoiler... Essa morte parecia um spoiler aí Beleza A Xalelu Ela... Ela... Realmente acha que... É bom sair daqui pessoal Eles podem vir com tudo agora Podemos matá-los, mas não é bom matar tantas pessoas assim Ela vem pra cá e tenta quebrar a janela Cara, nessa salinha aqui não tinha nem uma porta que levava pro lado de fora, tipo... Não Não, tinha uma janela só Tá... Não, eu preciso de portas A janela é de vidro mesmo? Normal? A janela é de vidro O vidro é reforçado, mas é vidro ainda E a Xalelu não consegue quebrar a janela Ela bate sim, mas não consegue quebrar Minha coisa suficiente A foto velada é que ela deu Guarda 9 já morreu Guarda 8 Tá paralisado O mistério se paralisa Não Iori? Ah, eu venho até aqui em cima Não posso tirar a janela pra cá e falo com o peitor Então, não lembra quando eu disse que as pessoas nunca haviam se desampontado de fazer um negócio com a gente? Foi mal, tem sempre a minha primeira vez Esse foi do livro de piada, tá ruim? Fala pra mim, foi? Não, esse eu improvisei Tá melhorando Continue com o bom trabalho, garoto Quer fazer alguma coisa? Ou só vai? Não, só... Só passei Beleza Vez o Sandro Ele abre a porta agora com a chave Para de rolar a chave no dia abre a porta E está o que saca lá, amarrada Amarrada, 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 amarrada Tem um escorpião na mesa, um tchauzinho para empurrar pra você, espectro Ah, o Sandro entra aqui dentro Dá pra quebrar o... Bom, eu vou ficar aqui guardando enquanto o pessoal está indo pegar a outro saca Beleza A Kelda vem aqui Deixa comigo Eu quebro essa porta Não se preocupem É uma janela É uma janela, Kelda Portas e janelas são a mesma coisa Tá com a parede do canto Ela consegue quebrar Tomar Tomar Cotovelada E ele consegue abrir Não vai ter com o escudo Dá um escudado E... Estilhar sua vida pra lá e pra cá Spectro Vocês vão precisar de alguma coisa? Ou eu posso começar já indo embora? Vamos embora Acho que você pode ir embora Beleza Então eu vou vir pra cá Pra... Pegar o meu escorpião de volta Na verdade eu vou vir pra cá Que aí eu pego o meu escorpião de volta E aí com uma standard de action eu teleporto pra essa porta ZUP Tipo eu passo por uma porta e eu saio de lá, sabe? Tipo portal Olha só É uma... É uma do... Spiritic ability de... De... De favela Pegou uma arma Deu um tiro e ficou azul Deu outro tiro e ficou vermelho E passou Foi isso que você fez Exatamente Laranja Laranja Não, não Tem que ser de outra cor Eu não quero sofrer... Provação de copyright Tipo e você vê uma formação grande de pessoas se aproximando Guardas do próprio lugar E guardas geral da cidade, sabe? Eles tem roupas diferentes e tal Tá chegando Um grupo grande de pessoas aí Eu falo pra galera Guys! You coming? O guarda 7 já que tá aqui Ah maldito! Ele anda pra cá Eu acho É... Eu posso atirar nele Pode atirar Eu... Acho que eu... Não ganho ataque de oportunidade ainda, né? Não tem esse negócio Não tem a feat Você preparou a ação, na verdade Você preparou a ação pra guardar ali na área Sim Pode atirar É... É... E o de... Ela só pode fazer um single attack Ou ela pode fazer o forte ataque dela Preparar a ação é uma estilo de action Então você dá um ataque só Ah, então eu não acertei Mas o primeiro é a menos 2 16 pega Não é com mais 4 2, 1 É, então Só que você tem que tirar o menos 2 então Porque é menos 2, menos 2, não é? Pegou sim Aham Pode dizer Então, 8 de dano Ah... E se dá uma flechada nele Ah! Que que é isso? 9 de dano É... Eu dei o 9 E ele desce a Great Sword em você Ah... Quantos são os seus espectros? Ah... Minhas... Fantásticos... 18 Mas aí o meu... Familiar pode... Bodyguard 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 E ele aumenta em essa pra 20 21 de dano Uff... Ai ai? É, eu rolei 22 no total Ok, deixa eu ver Eu acho que eu vou partilhar o dano com o meu escorpião Hahahaha Só vou ver se eu preciso de uma ação pra isso Beleza Vaynerd? Hum... Não É que enquanto a gente estiver junto Eu posso... A gente pode partilhar o dano Como se fosse Shield Odder Com o outro Entendi, legal Foi 21 Então 11 pra mim 10 pra ele, né? 2 2 1 Eu posso andar até aqui? Pode O Heitor ele não tá... Ele tá lutando Ele tá no cantinho... Calado 1 Aaaaaaah Droga Hahahaha Chega ai... Só que você vai dar um... Você vai dar um oi pro cara só pra você tacar o cara na frente Isso é muito oi tem oi tem oi tem oi tem oi, Max Menos 4 pra atacar basicamente Por causa do... Ela tem pre-size Pre-size ela tem, mas tem cover né? Ah tá... Ah sim Beleza... Eu acho que errei tudo Chaveiro que decepção Cara, esses dados estão parecendo os de ontem E ela dá um monte de flash e bate nas paredes e não faz nada Vez o guarda 8 O guarda 8 vai tentar se des... Ahn... Paralisar Tirei 1 do dado, então não Iori Ah... Eu mando uma mensagem pro guarda 8 Finge que você tá paralisado, ninguém te bate E eu dou um passo pra frente Ele saiu da paralisia? Ainda não Não Pelo menos ele tá fingindo bem se tiver paralisado ainda Fazemos alguma coisa, Iori? Não, tô de boa, tô só acompanhando aos poucos Beleza, o Sandro corta as cordas dela com uma adaga que ele tem Ajuda ela a se levantar Venha, vamos fugir de saca, vamos E pega ela aqui e sai andando junto com ela Passa aqui pelo vidro Vamos, vamos, temos que fugir logo Zandaluri Ahn... Já pode fugir? Pode É pra derrubar esse cara da frente, vocês vão sair aí pela frente ou a gente vai sair pelo vidro? Ahn... A gente acabou de se dividir em dois grupos Eu diria que nós somos a distração Luz flecha nesse cara da frente então Beleza, então é usando NPCs versus OPCs, o grupo basicamente É É o time dourado e o time fatiado Cara, de onde que tá vindo a maioria dos guardas? Olha, pela porta a princípio, por onde vocês estão aí, porque faz mais sentido, sabe? Pra esse lado aqui assim, né? Uhum, faz mais sentido Então tem uma porta Dezesseis pega? Dezesseis... Dezessete Dezessete Deixa eu ver Dezessete do Precise Não, mas o outro pega com certeza Do PBS Tá Nove de dano Nove de dano Então, bom tiro no cara Kelda Kelda Leoni Kelda Kelda sai Vou tirar quem saiu do combate, tá? Espectro Eu tô vendo alcance de magias aqui Hummm Tá Eu vou jogar mais ou menos na direção dos guardas que estão vindo Um Cycling Entangle Beleza Tem que ter mata pra jogar isso? Oi? Tem que ter vegetação pra jogar isso? Não sei Ah Não sei Seria como Entangle Eu não conseguiria fazer isso aqui? Não conseguiria Tá Então stick em Cloud Funciona Fedor tem em qualquer lugar Na floresta Na cidade Beleza Guardando no set Ah, peraí Deixa eu mover aqui Pra eu não tomar ataque de oportunidade também É Bom E passou, né? É... sim Guardando no set Ele vai atacar quem tá mais fraco Então ele Dá um passeio pra cá E bate em você Espectro Ah Meu familiar vai tentar Me ajudar de novo Ele conseguiu 24 de dano Caralho, a gente tá acertando doido, hein? Quando eu falei que esses guardas eram bons eu não tava mentindo Ah, 24 de dano Agotei Eles tem mais 10 Mais 10 pra atacar E eu tô rolando 2d6 Mais o que? Mais 15 Tô rolando para o ataque Caraca Se não fosse meu familiar eu tava muito fodido O que eu vou citar agora Porque ele já está muito fodido Beleza Passinho Pra cá Catana nele Acertou 15 de dano Príncipe pra ver isso A Xalelu Ela tá fugindo A Xalelu O Sandro E a Utsaka Eles se enfiaram Numa Vieira Tentando fugir dos guardas Sabe? A Xalelu derrubando um outro guarda Enquanto ele tá passando E tal Tentando fugir Guarda 8 Vamos ver se ele sai da Situação dele Não Iori Eu só falo Ei, ô Garval Proteja o Espectro Beleza Você vê um elmo saindo da cabeça do Iori E indo na sua cabeça do Espectro Eu o protegerei Quanto dia você vai dar pra ele? Eu não consigo ver Eu não consigo ver Capacete É ao contrário Eu não lutava contra um agro-grupo que isso acontece, sabe? Eu não lutava não Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Você tem bônus de deflection? Stefan Deflection? Deflection Tem bônus? Não Agora você tem mais dois E aí E aí Contra evils foe Esse cara é evil, peraí Tem que ver se ele é evil Com certeza Deixa eu ver se esses guardas são evils Eu vou mostrar Não, eles são off-neutra Não são evil não Ele não consegue fazer nada Mas, tipo Ele ainda não Cássio Eu não poderia fazer Me curar? Isso é contra evil Ele não tem projet de cura Pode dar um aid O aid ele pode O aid dá um delicional Se não me engano Não tem nada Eu vi um aid Tá eu lá, tipo Abaixar Tentando Tentando tomar espadada E tem um escorpião E um capacete Me deixando Toma aí 7 da Temporária Não, ele zoa a magia aid Só tem mais um pra atacar também Sim, ele zoa a magia aid Last Ok Agora ele não dá um neglite Tchuuu Acabou esses dias aí Beleza Iori Ah vai Missil mágico no cara Eu aumento Descendo Descendo O Castilevel Aí quando a situação fica feia Você percebe que o Iori Que usa missil mágico Aí Fudeu E você derrubou o cara Tchuuu Tchuuu Cássio Vamos Vamos Beleza E tipo Tem uma quantidade grande De guardas aí Bem grande Vocês vão tentar fugir Imaginão né Sim É Nas Palavras de Algum personagem meu Que eu não lembro qual que é agora Corre negada Corre negada Não Esse que tá falando são os meus espíritos Corre nega Corre nega Corre que o Que o Que o Que o bop chegou É o bop É o bop Deu ruim Deu ruim Deu ruim Espero que o chicken cloud tenha pelo menos atrasado eles um pouco Sim sim Vai dar um bônus aí Pra vocês Tá o que exatamente vocês querem fazer Pra fugir Embora da cidade Tipo não tem muito o que fazer eu acho Eu tô falando fugir dessa parte aqui basicamente O que vocês vão fazer pra fugir daqui Vocês vão tentar se enfiar por lugares complicados Tentar se esconder na multidão O que vocês vão tentar fazer exatamente entendeu Tenta atrair o maior grupo possível Pra A cidade já é dividida em Por várias Muralhas Eles vão fazer aqui Nesse local exatamente Pra fugir Aqui Aqui na guilda Eu vou sair correndo Na guilda a gente vai correr Lá de fora não Simplesmente Sai correndo Cara tem como chamar o palcão pra ele Indicando pra gente de cima Por onde a gente pode ir Que não tem guarda Tem sim Tem sim A minha ideia é essa A gente vai fazendo isso Os caras tão vindo Os caras tão vindo de cá né De cima De todas as direções Mais por aí Mas de todas as direções Vamos seguir o falcão Mariana Tenta fazer ele Liderar a gente Até um dos portões Das muralhas Porque tipo A cidade é dividida em várias muralhas Certo? Onde que a gente tá cara? Onde vocês estão? Vocês estão aqui ó Na Rhyme Hunners Não eu não coloquei Eu não fiz isso aqui pra vocês bonitinho Eu fiz outros jogos Esqueci Viu? Na Rhyme Hunners Estou desapontado com você cara Não lembrei de fazer Então tipo Você não faz nada da vida Não Depara essas coisas É Nem tem tela Papel ao maço Pois é Rhyme Hunners Tá O que vocês vão fazer pra fugir? Deixa eu colocar uma música que é mais tensa Que essa música tá muito tranquila Tem uma música que é mais tensa Nessa situação Ah É sim É sim É sim ficar aí com ela Tem um balixo no meio do caminho Cara A ideia é tipo Pelo menos Joga uns Vai numa concentração de gente Joga uns PO assim Sabe? Boa Olha Tipo Quando a gente estiver passando por um desses portões O que eu pretendo fazer é tipo A hora que a gente passar Cobrir eles com web Não precisa ser um dos portões Pode ser só um espaço mais apertado pra gente chegar Tipo Isso aqui Vai ser basicamente Um skill challenge Então cada um de vocês vai ter que colar alguma skill Ou usar magia etc Vai dar bônus nos testes Ah E no final Se vocês conseguirem mais sucesso do que falha Vocês conseguem escapar Basicamente isso Se não é TPK? Não Vocês são presos Aí a gente vai ter que brincar de Skyrim Oh shit A gente vai ter tipo Um lockpick Pra tentar abrir a porta A gente vai ter que Ou então A gente vai ter que Achar uma passagem secreta No meio da Na nossa cela Aí a gente tem que Conseguir chegar até a sala Onde tem nossos equipamentos Pegar eles através da parede Porque sempre vai ter um espacinho Pra gente pegar Abrir uma chest através da parede A gente consegue pegar tudo Because physics E a gente tem que fugir Bem Então A Zona Luri vai basicamente Pede pro Falcão dela Guiar o caminho Olhar pro de cima Tentar encontrar os locais Sem guardas Ou os melhores locais Pra sempre esconder Então pode rolar Um Random Animal Zona Luri Ah desculpa Não pode ficar mexendo No negócio Porque fica fazendo som Beleza Beleza Então o Falcão Vendo aí uma situação Ele vai Sinalizando pra vocês Pra onde vocês vão correndo Então ele voa pra lá Voa pra cá E eles vão basicamente Seguindo o Falcão As posições mais Mas Caio Eu dou haste Você dá haste Ok Você vai dar bônus Em todos os testes Passados a velocidade Mas o que você vai fazer Exatamente? Sua Sobre a ação de fugir? Isso Eu tô correndo junto com o pessoal Eu tô correndo junto com o pessoal Não vai apresentar diferença A falavidade é essa Vai durar Menos de 1 minuto Se eu haste aí Tá tipo Eu taco haste pra acelerar a gente Ganhar uma certa vantagem Depois eu taco web Pra atrasar o pessoal Pra cobrir um espaço Então você tá tentando usar as suas magias A melhor forma possível Pra poder As pessoas a fugirem Sim Se precisar Se tiver alguém mais pra trás Tipo Hollow Invisibility Em alguém E por aí vai Então só vai rolar Um Skullcraft pra mim Tá Pra saber qual é a melhor hora Pra usar as magias Beleza E o Yori vai Ele joga web pra lá Perde umas pessoas Aí ele deixa vocês invisíveis No momento Joga haste Quando vocês estão quase sendo pegos E vai gastando as magias dele Como ele importa Dá vantagem pra vocês O resto de vocês? Eu Caio Vai lá Max Pode primeiro Tá Tipo A gente tem que rolar uma skill? Isso Tá Acho que a maior skill que eu tenho Seria Professional Soul Eu poderia Eu poderia Prever os movimentos que os guardas vão fazer Tipo Baseado no Conhecimento que eu tenho De... Poderia sim Como a milícia da cidade Deve ser... Como ela reagiria a uma perseguição como essa e tal É É Tentar evitar lugares onde Seria mais fácil da gente ser pegos Coisas do tipo Onde eles se juntariam E a gente vai evitar aquele lugar Poderia sim Pode sim Então eu vou fazer isso Então Pode enrolar Profession Soul E tipo O espectro fala Olha eles vão se juntar ali provavelmente Vamos fugir Olha Aquela galera ali Só vai andar juntos Vamos fugir deles por assim Vai dando umas dicas pra vocês E se seguindo o Falcão E o Falcão jogando leve pra trás Pra parar as pessoas Vem nerd Eu Vou indo na frente É Olhando Aquela visão que o Falcão não vai ter Que é por baixo Procurando Sempre os locais com mais Com mais Pessoas Pra gente poder se perder Ou Com Coisas que a gente possa Tocar no meio do caminho dos guardas Por aí vai Certo Então procurando maneiras de Causar confusão Basicamente de falar um perception pra mim Ou tu tem alguma outra ideia Perception mesmo? É perception mesmo Beleza Você não conseguiu passar Mas tipo Foi 3 de 4 vitórias Foi o suficiente Então vocês conseguem Despistar os guardas Depois de Uma meia hora de caminhada E tira aí a race Tira invisibility Tira a web Tira umas 4 magias aí que você gastou E vocês vão correndo, 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 correndo Até que vocês chegam numa rua E aparentemente o movimento aqui tá mais tranquilo, sabe? Então Seja lá o que O que aconteceu Vocês conseguiram despistar os guardas Vocês continuam ainda meio que Desbaforidos Tentando se esconder Mas vocês estão já mais Tranquilos Tem gente demais aqui Peraí Uuuu E vocês estão aí Seguindo o falcão E tudo mais Até que Até que Ninguém vai perceber isso Né? Ninguém vai perceber isso Né? Ninguém vai perceber Até que quando você tá passando pra essa rua aí Veio que vocês estão exatamente aí Vocês veem uma flecha voando direção ao Spectre Eita Eita O Spectre, dá uma olhada no teu peito Acho que tem um alvo desenhado Eita Deixa eu rolar aqui Ah Nossa Mas eu tirei um no dado Então ele errou feio Você viu uma flecha voando na direção Pra cima do Spectre Na verdade Não, ela veio Ela foi voando até na minha direção Ficou pertinho assim Meu rosto Não, peraí Não é você que eu queria ir atrás Ela vira e dá a volta Vai embora E vocês percebem Em cima de um dos telhados Aqui ó Tem uma pessoa Com um arco meio que Pronto Menino que de sniper aí pra atacar vocês Sabe? Eu consigo reagir? Fazer alguma coisa? A gente tem uma situação Essa é uma situação de surpresa teoricamente Essa é uma situação de normal Vocês veem essa mulher ali em cima Com um arco na mão Que deu um tiro em você E ela meio que despreparou pra dar mais tiro Ou tentou miseravelmente né? Foi e falhou Antes de tentarem falhar Do que não tentarem continuar falhando Pode enrolar E aí Isso aqui Beleza Acho que falta a Zanaluri É É É É É É Beleza Primeiro agir É você Vem né? Você viu lá É Eu errei feio Mas uma galinha aqui na casa do lado Pera que nada Ok Quanto tempo a gente ficou correndo? Ah Foi pelo menos meia hora pra desprestar os guardas Sim É porque o meu escorpião tem fast healing Então ele já tá Ah Ele já tá curado Sim Beleza Eu saco o meu arco Eu ando Por a frente do espectro Saco o meu arco Enquanto estou andando E ativo de volta Beleza Pode atirar E erro miseravelmente Tem um cover ali sabe Na proteção do telhado E puf Fui uma flecha pregada no telhado da casa ali Eu acho que tá ventando hoje Saco é muito bom aqui fora né Não eu sou ruim mesmo Beleza Eu chamo os espíritos Da Da favela E eu chamo os espíritos 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 E Hold Person nela Vou colocar um Que ideia A gente vê um arrastão A gente vê um arrastão A gente vê um arrastão Hold Person né Beleza É Qual é a DC? Nesse caso vai ser 19 Eu falei 1 mesmo Não tem diferença Ela tá lá parada com o arco na mão Piori O Hold Person não tá de destreza Faelso tá baixo pra caramba Com o Hold Person ela perde destreza Sim, ela tem 0 de destreza Ela tá helpless Kai, eu dou Grease embaixo dela Ai ai A gente tem uma área Uma área Você pega um pouco de óleo Joga debaixo do cabelo Uma área toda lisa debaixo dela Aham Meu Deus Tem cola reflexo? Só quando for movimentar né? Não é? Acho que ela rola agora A gente jogou a magia Beleza Bem, eu não passei Eu tô comendo 5 Meu Deus Tô com 0 Ela tá apontada com o arco E cai pro lado Assim no momento Ela tava basicamente Ela tá escorregada Naquela posição Ela não escorrega até o chão? A ideia é Vamos descobrir, alta ou baixa Fael Ai caralho Ela tem que ir pra baixo Cara Ela lá foi pra baixo E ela não conseguiu de queda High five com o Iori High five E ela cai aqui paralisada Com o arco Cara, eu e o ST a gente zoa muito as pessoas Tô com pena delas Fez dela de novo Agora eu passei no Willpower Era o Lysoro Mas ela perde o turno Porque ela é uma forrão de action Pra sair do Road Purson Ela tá lá no chão Não sei de nada com a situação De repente ela tá com um pelhado Ela percebe que de repente ela tá no chão Todo cover dela foi embora É pra matar essa tinta? É, né? É Tá bem Ah, eu desenhei um negócio Fui sem querer Foi uma flash É meio toque Eu vou dar um passo de ajuste Daí eu vou, daí fica, não tá com a arena tapete, não pego, tudo bem. Vou fazer um rapid shot nela. Beleza, manda bala. Nossa, tão de daninho ruim, hein, mano. A rolagem tá horrível. É, 20 e 9 de dano. Nossa, foi isso. Oito de dano. Beleza, veio nerd. Mariana, você pode selecionar o rabisco que você fez aí e deletar, tá? Ah, que legal. Eu me movimento até aqui. E eu atiro de novo. Beleza. Eu atirei pro lado errado. Isso é tiro o arco e não a flecha, né, basicamente. Espetro. Cacete, viu, gente. Ah, spiritual weapon pra bater nela. Beleza. Você conjura um Warhammer, né? Isso. Surgiu um martelinho no Chapolin colorado aí. E bate nela. Ai. Eu acho que era pra ter mais um negócio. Meu crítico tá só vezes dois, era pra ter mais um. Se não me engano, acho que Warhammer é vezes três, né? Eu acho. Eu acho que é. Então rola mais um lado aí. Doito mais um. E ela tá no chão, com aquele martelo espiritual e bate na cabeça dela. Então ela tá no chão, com flechas. Ela não tá muito feliz, não. Iori? É a vingança divina. Eu aumento o DC e Glitter Dash nela. Manda bala. Mandei. Aí ele colo, né? Qual que é a dificuldade? Como é que eu te falo? Eu acho que eu não passei. Quanto você tirou? Tirei dezessete. Não, não passou. Beleza. Deixa eu ver qual que é a moral dela. Era a vez desse tempo. A vez dela, ela tá totalmente desesperada com essa situação. Ela tá cega, tá? Ela tá cega, atualmente. Eu rolo de novo pra parar, né? Pra tirar a cegueira. Isso. Ah, cadê? E eu perco o turno pra fazer isso? Ou não? Já falo. Pera aí, deixa eu abrir a magia. Eu não vou abrir a magia. Não, eu não vou abrir a magia. 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 É... No final do turno... Tá, então ela não pega nada. Ela pode tentar tirar. Ela pega uma porção que ela tem no cinto dela. Ela pateia assim pra achar a porção. Abre, puf! Coloca na boca e bebe. E ela tá no chão ainda, e ela desaparece nesse instante. Se ela tá invisível, ela não tá. Oi? Se isso for poção de visibilidade, o Glitter Dust parou ela. Glitter Dust é naquele turno que funciona, é instantâneo. Não, o Glitter Dust fica nela. Qualquer criatura que tiver na área fica sob efeito. Mas é só naquele instante que fica Glitter Dust. Não fica uma área naquele local deixando Glitter Dust. Não, ela fica afetada pela magia. Ela não pode criar invisível de novo. Durante a duration do spell, ela fica visibly outlining. Cinco rodadas, mas se ela ficar invisível, ela ainda é visível. Bem, ela fica invisível, ela não sabe disso. Feliz. Ela tá cega achando que tá invisível, tá de boa então. Exatamente. E ela se levanta e olha pro lado, mas ela não sabe pra onde ela tá ali. Mas ela sabe, ela passou no teste. Agora ela tá vendo o que tá acontecendo. Ela passou no teste? Ela tá visível de... Passou. Falei 22 aqui dessa vez. Mas a gente que passei 22, né? Não tô surpresa. Ah... Ah, era 21. Beleza. Então ela levanta, toma a poção, começa a chegar, mas ela percebe que ela tá invisível. Ah, meu Deus. Fudeu. Vamos lá, tipo, de novo, né? Vamos lá, cuidadinhos. Agora foi bom. Beleza. Ah... Se acerta... É humano, você acerta os dois por ser humano. Agora de humano é... É forte. Oito... Menos seis... Tenho finalidade... Tá pontemente shot, tá, né? Ou não? Não. Não. Você não consegue dar um passe de ficar pontemente shot? Senão você vai deixar ela com 1 de vida. Não. Não, ela tá com 1 de vida. Vaynerd. Que ela... Não me renda, não me rendo! Ah... Ah lá, vai ser render, quer ver. Cara... Eu vou dar um charge. E vou chegar na voadora. Não lethal. Beleza? Monge. Beleza. Ele é os padrinhos de monge dele. Ah... Deixa eu só ver se eu quero ter certeza que eu quero acertar. Eu não quero... Fazer papel de palhaço de novo. Ah... Cadê mais magia de palhaço? Ah... Beleza. Eu gasto um fervor. Só pra... Dar onde vai em fervor. Beleza. Eu gasto um fervor. Uhum... Eu gasto um fervor. Vamos ver se isso... Uhum... Eu vou testar pra ver se os buffs tão funcionando direito. Beleza? Uhum. 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 Se não tiver, deve ter isso e faz de novo. Acho que pro... Realmente eu tive que fazer isso. Uhum. Beleza, cara, eu somo mais dois nesse aí, desanudo Beleza, aí você desmaiou ela Eu desmaio ela muito Bastante, se for você der uma letalha tinha matado, provavelmente Mas se não der uma letalha você não matou E ela desmaia aí Leva ela com a gente Leva? Eu só tenho medo de perguntar se ela sabe se ela tá sendo controlada Não faz pergunta difícil Max, sempre tem Raise the Dead Quer dizer, Raise the Dead não... Speak with Dead Beleza, então não sei se vão pra onde Vocês vão pra caravana, vão sentir algum lugar A gente tem que ir pra caravana e avisar pro pessoal sair de lá Porque vão ligar a gente na caravana em algum momento Vamos lá pra caravana Beleza, precisam levar a mulher desacordada pra caravana Quem vai carregar ela? Eu e o Spectre a gente carrega e finge que ela tá bêbado Beleza Eu e o Spectre, você carrega e eu finge que eu tô te ajudando Enquanto eles estão fazendo isso eu tô dando uma olhada no loot dela Beleza, deixa eu passar a ajuda primeiro pra vocês então Sim, eu posso tirar ela daqui A gente tá correndo, eu tô olhando o arco assim, olha Que legal Deixa eu achar ela aqui Deixa eu achar ela aqui Enemies Enemies Cadê, cadê, cadê Ó Tem a poção de invisibilidade ela já usou então não tem Car A poção de invisibilidade ela já usou, tá? Não tem mais aí Ó, mais um T-Shirt Um Cupos de Strongbow, um Marte, mais dois Continua com o jogo, anota aqui Beleza, peguei Onde que ela tá carregando esse Light Horse? Tá aqui atrás, ó, da casa Imagina que vocês não pegaram a Light Horse Vocês não sabiam que era dela É Tá vendo aqui atrás? Ficou Light Horse A Riding Saddle E 500 GP pra trás Sim Era onde ela pretendia fugir se tudo desse certo Mas não deu certo Não tinha o simbolozinho do cavalo pra gente identificar? Não, não tinha uma chave assim, sabe? Você aperta a chave e o cavalo... Se a gente passar o olho em cima do cavalo assim Não vai aparecer o nome embaixo dela? Não, não vai Então tá Então vocês perderam o cavalo, a cela e o dinheiro na cela E vocês chegam na caravana E a... Cadê? Cadê a caravana? Cadê a caravana? Tendo os caravana? Cadê a caravana? Cadê a caravana? E assim que você chegar na caravana? Vem a Meiko chorando pra vocês Chorando? Eu sou o primeiro que chegar tipo... Eu largo a... A ninja lá, não sei das quantas Não sei se ela vai cair, alguma coisa, mas foda-se E vou correndo direção ao Meiko Meiko, Meiko Meiko, Meiko O que foi? O que aconteceu? A coia! A coia! Eles levaram a coia! Eu passo por cima Caralho! Caralho! A coia tá querendo Eu acho que eu tô voando pro lado, né? Que é uma zanda lúdica jogando pro lado Eu passo por cima do espectro E na frente do Meiko, segura o ombro dela Fica, o que que você falou? Um grupo de homens E veio aqui E levaram a coia Levaram ela pra onde, Meiko? E ninguém parou eles Eu tentei pará-los, mas eles derrotaram E ela tá bem 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 Machucado Bem machucado Acho que eu espero que tu tá dando jeito nisso agora Pode Como eles eram? Como eles eram? Pra onde eles levaram ela? Eles eram Todos de Minkai Todos eles tinham um olho puxado de Minkai Eles pegaram ela e saíram pro portão da cidade Ela tem um portão aí na cidade, não existe Mas eu juro que eu não entendi nada Eles disseram que vieram pegar Vieram me pegar Eu me apresentei pra eles não fazerem nada Mas eles pegaram a coia no meu lugar Eu não entendi o que aconteceu Ele me apresentei pra mim Wichcraft Monta essa caravana e vamos sair da cidade Beleza, o Sandro acabou de chegar, né? Agora chegou depois de vocês Cansado Tudo bem, pessoal? O que aconteceu com vocês? Levar tua mãe Monta essa caravana e vamos atrás deles Cara, ele já pulou no cavalo ali É a ré a E vai andando deixando a cozinheira pra trás, sabe? Desculpa! Desculpa! E eu pergunto pra Kralda se ela sabe onde ficava o forte do fim do mundo Vamos descobrir se ela sabe Realmente não sei se ela sabe Só um knowledge dela aqui Amigo, você ainda está com aquele figurino? Sim, estou sim Está certo Não, a Kilda não sabe onde fica O que sabe? Ah, eu sei sim, eu sou guia, claro que eu sei Então vamos para lá, porque o seu amigo está lá Ok, vamos lá então E a caravana sai de Kalsgaard Em direção ao Forte do Fim do Mundo Ele fica mais ou menos a um dia de caravana A um dia de cabalo, né? Ao sul aqui de cidade Mais ou menos para aqui E a Meca está contando para vocês, desesperada Que eles estavam na caravana Meio que dividindo as coisas Aí chega um grupo de pessoas encapuzadas Segurando armas orientais e tudo mais E disseram que vieram aqui buscar a Meiko Kaijitsu Aí ela se apresentou para lá Para enfrentá-los E, tipo, enfrentaram ela A Fadinha ajudou a enfrentar Mas foi derrotada também e tal E quando ela estava no chão E achou que ela ia ser levada Eles foram até a Kilda Até a Koya Levando a Koya Não levaram ela E ela não entendendo nada Por que isso aconteceu Ela chegou a derrubar alguém? A Meiko? Oi? A Meiko chegou a derrubar alguém? Ela derrubou, mas eles levaram A pessoa que ela derrubou Tá Por que isso a gente pode fazer Interroga a tia que a gente pegou aí Exatamente Vai acordar quando vocês quiserem Só vocês curarem ela É, acorda ela E bota a Zandaluri para interrogar Quer fazer Good Cop e Bad Cop? Não, a gente só tem Bad Ranger e Bad Ranger Bota a Zandaluri e a Charaloo E a Charaloo E vocês jogam água, né? Ela acorda assim, meio assustada Imagina que vocês já geram todos os equipamentos dela, né? Uhum Uhum E ela olha assustada para vocês assim, sabe? Sentindo o que está acontecendo Eu olho bem para a cara dela e falo Eu não quero saber nem o seu nome Levaram uma pessoa muito importante na nossa caravana Quero saber para onde vocês levam essas pessoas Eu não sei Eu apenas fui contratada para atacar vocês Eu não sei Contratada por quem? Um homem chamado Jorgan O Machado Jorgan da X Kjelda? A Kjelda conhece que é um guerreiro viking aqui de Kaosgaard Mas ele não é exatamente alguém muito famoso Ele é apenas um guerreiro, sabe? Seria mais ou menos o nível daquele... Daquele cara que vocês tiveram vomitar na fazenda dele lá O Logboots Isso Dá para rolar o Knowledge para saber mais informações sobre ele? Dá Knowledge Local Porra Você sabe, Iori, que esse cara vivia na fazenda aqui de Parish até alguns anos atrás Aparentemente Ele atacou um importante guerreiro viking aqui de Kaosgaard Na fazenda Matou esse guerreiro E por isso os amigos desse cara Os companheiros desse cara Pegaram o cara prisionário e levaram para Kaosgaard Para ele ser morto Em resposta a ter matado o amigo deles Porém Alguém pagou o Iguild desse cara e libertou ele Esse alguém, aparentemente, é a líder de uma das guildas de comércio da cidade Você não lembra qual era, mas você deve supor que deve ser da Brandrunners Torborg e Silverscore Tá, tipo... Eu falo que... Enquanto eu conversava com as pessoas na cidade Eu estava tentando comprar uma cidade para o Xalelu Eu ouvi falar sobre esse cara Eu conto tudo o que me falaram E ela está desesperada O que vocês vão fazer comigo? Você parece confiável Quero emprego Eu aceito contratos Você parece confiável que esse time está para nós Eu vou tentar matar um de vocês, basicamente E você falhou nisso E ia falhar mesmo se tivesse pegado a gente sozinho Porque você é incompetente Ela parece ser incompetente Porque a gente quer ela junto com a gente Ela estava pensando nisso também Porque ela tem uma imagem legal Você tem que escolher melhor as suas bounties, entendeu? E você tem que aprender a atirar em seres humanos, minha filha Não é assim, não Tem que mirar Olho, testa, pescoço Entendeu? Se ela tivesse certo daquele tiro que ela deu no Stefan Ela errou, né? Acho que 1 no dado, se eu não me engano Ela teria causado... 15 de dano É, um bom dano para uma flecha É que as espadas doiam mais Sim É que foi uma flecha, né? Foi uma flecha Ela é uma missão de surpresa Então não foi muito bom Ela é galadina, gente Ela é rogue O que ela estava fazendo longe da gente? Ela estava fazendo longe Ela tem um bagulho para tirar de longe É o... Land Disney Se vocês quiserem contratar ela, tudo bem por mim Já que ela não está diretamente envolvida no rapto da Koya Se tudo o que ela disse foi verdade Se ela quiser sair dessa vida Mas... Por acaso nos últimos dias alguém fez alguma magia em você? Eu acho que se eu tivesse feito eu já teria morrido Eu fui num templo e eles me curaram com o machucado que eu tinha Porque esse interesse estranho Só para ver se os seus olhos não iam virar um contrário e você ia morrer na hora Cara, eu dou um detect magic nela Tipo, ela está com alguma daquelas auras estranhas que eu consegui detectar da outra vez Não está, não Não, aparentemente ela está ali Deixa eu fazer uma pergunta mais importante Se ela vai se juntar a gente e levar os equipamentos dela? Ah, acho que sim, né? O que vocês fizeram com o meu cavalo? Você tinha um cavalo? Que cavalo? Cavalo? Sim, tinha um cavalo no prédio onde eu estava Eu ia usá-lo para fugir caso desse errado Mas eu fiquei cega Bom, ele está lá ainda Ele está lá ainda caso você precise fugir algum dia Ele sabe se alimentar sozinho? Não Ele não vai sair Está amarrado, né? Ele vai cuidar a corda Ah, eu tenho certeza que alguém na cidade vai cuidar dele Quando isso acabar eu quero pegar uma cavalo de waltzes e me tirem Talvez a gente tenha um problema de entrar na cidade, mas tudo bem, você pode ir Sim Vai sozinha, você nunca conheceu a gente Eu posso ir embora? Se você quiser Vai lá Ah, só não tenta bater na gente de novo, porque da próxima vez eu não sei se a gente vai ser tão bonzinho Fica tranquilo, eu não tenho mais arco, não tenho mais como fazer isso Você é um garoto muito violento Eu não sou violento Estamos sendo sinceros Estamos sendo honestos Eu não sou violento, violento são os outros Eu não sou violento, meu arco é bem violento E ela sai da caravana e vai andando meio em direção ao caminho E tipo, vocês vão seguindo esse caminho, uma trilha bem estreita, sabe? A caravana sofre muito passar por aí Não é uma trilha fácil de se chegar Até que vocês chegam num ponto da viagem, vocês avistam algumas colinas no horizonte, sabe? E o que Saka fala Acredito que a fortaleza fique ali, a Ravenscrag, fortaleza do Estoniai Caio, pra qual direção exatamente a gente tá seguindo com a caravana que eu tô perdido com o mapa? Pro sul Ao menos aqui Tem umas colinas aí, nessa região Mais ou menos, antes de chegar na floresta tem umas colinas basicamente Tem uma pequena cordilheira Beleza, Zandaluri Xalelu, vocês querem fazer as ondas? Vambora Qual que é a ideia? Fazer scout? Scout Beleza O Sandro comenta Vocês acham que é prudente chegar muito perto com a caravana? Não, é melhor deixar a caravana mais afastada, daí a gente segue sozinho a pé Se a caravana fosse um barco, eu diria sim A caravana pode ser um bom lugar pra vocês voltarem e rebastecerem se precisarem de alguma coisa É tipo, tem um local que a gente consegue deixar ela mais ou menos escondida, camuflada, sei lá Olha, dá pra sair da trilha principal e pro meio do mato e tentar camuflar ela com umas galhos, folhas e tal Alguma chance de, tipo, ela ser atacada por criaturas, coisas do tipo que tem no local, na região? Acho que tem, mas a caravana só precisa ficar muito bem, sabe? Tem guarda A não ser que sejam trolls Exato, trolls é complicado Beleza, esses rinuncirantes não voltando pra cá tá de boa Vamos lá A gente camufla a caravana enquanto as duas elfas vão fazer o scout Beleza E tipo, vocês duas aí vão andando, né? Tipo, pela mata Até que vocês vão chegando perto do que parece ser um pequeno pântano Um pântano cheio de lama aí Ó, a trilha segue através de pântanos verdes aqui Vinhas balançantes crescem grossas em uma poça rasa ao lado do caminho lamacento E menos com as flores coloridas pontilha a superfície da água Vocês tão andando pra trilha aí e tem uma espécie de pântano aí Pô, o lugar é errado, eu acho Não é aqui Tem alguém chorando aí Quem tá chorando? É o filme, eu não tô assistindo Assustei, no momento achei E vocês tão passando por aqui, Nandalu e Xalelu Ah, eu tô aqui Beleza Beleza Deixa eu só ver se tem algum... Socorro Oi? Tá Ah, vou rolar o stealth pra seguir em stealth Beleza Se bem que andar em stealth você anda a metade, né? Uhum Eu tô falando que você vê stealth nessa região, sabe? Tentando sempre se esconder, na verdade Beleza Pode andar? Pode Tá Tá dando pra ver alguma coisa? Tem como fazer trekking? Tem pegadas? Olha... Tem algumas pegadas aí sim Não é exatamente... Muitas, mas tem sim O caminho é bem lá na centro É difícil seguir aqui no pântano Mas tem pegadas assim, na trilha que vai pro lugar e tem carroças, pegadas de pessoas Mais... Mais importante que isso Você percebe que tem alguma coisa se movimentando nessa poça d'água aí Alguma coisa se mexendo na no meio da poça d'água O que que é? Tem como rolar a perception? Tem Você pode ver o que é E você visualiza isso aqui Essa criatura A meboide A moeboide Amarela A meboide Desliza pelo chão usando seus pseudópodos Para agarrar a frente em uma lenta aproximação Então ela sai da água e vai em relação a vocês duas E pra você aí que tá nos assistindo e achou que nunca mais ia ouvir a palavra pseudópodo fora das aulas de biologia Rá! De nada No próximo capítulo teremos a fórmula de Bhaskara Seguindo Rá! E a Xerilu grita Santa Lurie! Cuidado! Eu tô vendo Qual que era o porém amarelo? Drops? Tem um drops Drops O azul era o marinho, né? Não, tem o azul marinho O popó O popó era o verde O popó era o verde Acho que era o drop Beleza, eu mandei rolar Ah, você rodou Ah, você rolou Beleza Beleza, o cara rolou muito um monte Menos três e noventa e cinco? Uau Rolou um mudado e ele tem menos quatro Porque ele é uma neba, né? Exato Primeiro agir É a Xerilu E a Xerilu Dá um tiro nele Caraca! Também tirou a Xerilu na criatura E ela parece que você se desmanchar, sabe? Provavelmente deve ser minha vida Duas criaturas Oh, a instabilidade é da hora Aquelas... Dá três tiros, sabe? Aí vi três buracos nela Eu achei que eu nunca mais ouvi Duas Agora, voltando aos outros Foi uma... Mitose? Foi uma mitose Mitose Foi uma mitose Esse bicho é mito mesmo Ai, cala a boca Escrevou Caralho E a Xerilu Olha assim o que foi que eu fiz Talvez ele tá melhorando Eu vou andar aqui pra trás E eu pergunto Parabéns, são gêmeos Parabéns, são gêmeos É pra atirar? Ou a gente só Sai daqui e deixa esses bichos aí E avisa as pessoas que eles estão aí? Eu acho que nossos águas não foram efeito neles Fez efeito! Agora tem dois Eles tão menores, pelo menos? Pouca coisa menores Então, vamos voltar Eles não parecem ser muito rápidos A gente chegar lá e falar Vocês não vão acreditar Mas tinha dois bichos desses dentro da poça Desde o começo Vocês voltam pra caravanha Eles vão tentando seguir vocês Só que eles são muito devagar 5 feitos por turno, basicamente Se arrastando, joga o pistola pra frente e puxa, sabe? Eu deixo migalhas de pão pra eles seguirem a gente Percebe que depois de uns Ó, os quatro turnos que eles entraram em quatro quadrados Eles desistem e voltam pra água E vocês chegam na caravana Tipo, é assim que eles reproduzem, né? Através de flechas É Deixa que eu falo Então, a gente chegou perto ali de um lago E tinha tipo, vários bichos E por vários, eu quero dizer, mais de muitos Incontáveis É tipo essa imagem aí mesmo Né? É Parecendo amebas Que tinham pseudópodes E eles não fizeram mitose não Eles eram muito já desde o começo Eu não teve nenhuma mitose induzida por flecha Caio, então Elas estão descrevendo isso aí Dá pra identificar o que que é? Ah Knowledge Dungeons Ah Nossa, hoje os Knowledge estão indo bem 34 Okri Jelly, né? Uma geleia okri Como que luta quando essa coisa? Olha Ela imune A dano de slash A dano de piercing E a dano elétrico Esse tipo de dano faz aquela multiplex Outros danos funcionam Cara, estão indo chorando muito triste aí Alguém tem um martelo? A gente precisa de um martelo Sim Eu posso invocar um Ou botar fogo nelas Também é possível Também posso fazer isso Cara, espectro, você da hora Vamos lá Por que ele veto isso? A gente vai lá Beleza E vocês Chegam Todos juntos A lag dos saltitantes Acho que a Luffy ficou na caravana Pra Não é bom deixar a caravana com pouca gente Ô, Caio, qual que é o tamanho desses bichos? Eles são large Large Dá pra deixar eles small? Como? Não sei Batendo muito Eles tem Não Eles fobem Mas bate muito Basicamente Não é Não tá E falta o Tec E A zanodriga vai guiando vocês pelo caminho Até que ela chega na mesma poça d'água que vocês tinham encontrado antes Ok, estou com os espíritos do fogo Secura Sim Passou um dia Tcheno, 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 tcheno Curou? Sim Beleza Muito bem Teoricamente elas estão aí perto da água Vocês não sabem realmente onde elas estão Se elas estão na água ainda Se elas estão em outro lugar Vocês não sabem que eu vou achar uma atenção Ok Elas parecem gostar de flashes Atira na água Eu não quero acertar Faz uma trilha Faz uma trilha de flashes Beleza Assim que você se aproxima da água Você percebe elas E percebe, elas estão meio ruins disso Você vê a água se mexendo e surgem as duas criaturas de novo Elas não conseguiam nascer no tipo de coisa que elas queriam pra te bater Então Podem rolar iniciativa Como eu disse eram muitas Muitas Nossa Ele tirou 0 0 Ele tirou 4 Mudado Qualquer coisa assim Rolou bem Tem menos 5 Beleza A primeira é a Zandaluri Ahn Deixa eu ver uma coisa Quero atirar nelas? Tem flechas de impacto Não sei se a gente tem isso Não sei se a gente tem isso Tipo, se ficar dividindo elas fica mais fácil de matar depois? Elas com menos vida Até um certo ponto É Divide todas elas Eu toco uma fireball Não 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 Eu tenho Deixa eu ver se eu tenho mais lites Eu tenho fireball Ah Espírito do Fogo Funciona Beleza, eu vou usar a Stonicol nelas. Olha só! Isso eu realmente não esperava. Não, mas é a Stonicol, mas é só um círculo. Elas vão tomar 2d6 de dano de... Eu adoro. 2d6 de dano de blood ou nem damage. Pra toda criatura numa área de 40 feet. Então você... Mas, Mariana, você consegue ter Stonicol? Eu tô na lista de speltos ranger. Então, mas segundo nível não é lá na frente pra você? Pra ranger? Eu acho que você não tem mais de segundo nível não. Na minha ficha eu tô falando que tem 1, por isso eu perguntei. Não, isso aí é de Wisdom, mas não. Wisdom, provavelmente. Ah tá, eu tô vendo total aqui. Então no total ele já tá adicionando mesmo, não tendo? Aham. Você ganhou nível 7. Beleza, então. Então, o que vocês querem que eu faça? Quer que eu atire nelas? Eu não sei o que acontece quando a gente atira nelas. Eu perguntei por que hora ele atirou um Dungeoning alto ali na hora do knowledge. Ah, eu falei tudo o que podia falar sobre elas. Você pode dividir elas ou eu tô com uma ferbona. Tá bom. Um tiro em cada, então. Beleza. Divide and fall. Você vê duas laxas passando no seu lado, de uma de cada lado. Uff. Uff. Só rola isso. Você não pode tirar um só pra errar elas, obviamente. Se a delas é uma bosta. Acertou os dois. E... Vocês veem elas praticando novamente a mitose aí. Então... É pra gente ter... Blunt Arrow. Talvez, Vaynerd. Teoricamente, vocês tem... 60 Blunt Arrows, eu acho. É, na verdade eu tenho 20. Os Andaluz tem 20. Ah, eu posso só dar dano nelas, não vai então, com Blunt Arrow. Tá bom! Vai, usa o Fireball! Cacete. Cara, eu vou andar pra trás. E eu vou atirar Blunt Arrow. Beleza. Você sai pra trás, pega a sua flecha que tem um soquinho na frente, sabe? E você dispara. Porra, tô bem. E... Puff. Você esmaga um pouco a... A criatura com a sua flecha. Com um soquinho na frente. Beleza. Você tá falando sério que eu acertei com um 8? Você quer saber a CA dela? Não. É 4. Spectrum! Eu já cortei cebolas que eram mais ariscas do que isso. Eu chamo os espíritos do fogo e lanço uma Fireball. Então ele começa a... Mentira! Mexer as mãos pra cima, assim, Enche uma bola de fogo na mão. Ele lança lá. Agora dá pra usar o bagulhinho de Fireball aqui? 13. Cara, eu diminuiu em 2 esse dano aí. Eu acho que ele tá sumando alguma coisa errada. 13 de dano. Rapaz que eu não matei ainda. Acho que não. Se eu... Agora eu vou rolar o reflexo das criaturas, cara. Pera aí. 8... 0... 11. Ó, essa rola bem. 2. E... Tipo... Nenhuma delas esquivou e todas elas tomaram um dano de fogo. Aquela é aquela flecha... Eu matei um pouquinho, né? A flecha do... 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 O meu dano foi só 10, tá? Não foi 12 não. Ah, mas... Ainda foi o suficiente pra Makaya. Ah... Iori? Eu ia tirar uma folha de papel ao Masu e ficar desenhando elas, mas não vai dar tempo. Não, Masu não. Não, eu não passo, só tô olhando. Então, o Magic Missile é um tiro em cada um. Um delas... Cara, elas começam a recuar. Elas jogam os dois quadrados e começam a fugir de vocês. Andando, incrível, um quadrado por tudo. Tô com o pé no delas. Nossa, elas... Eu não esperava isso, essa reação delas. Eu tô quase indo lá abraçar elas e pedir desculpa. Talvez eu acho que seja a estratégia delas. Fazer aquelas carinhas de amoeba sem dono, né? Aí vocês vão... Vai fazer alguma coisa ou vai deixar elas irem embora? Por mim, pode deixar elas irem embora. Eu tenho dó de... Eu sei lá que merda é isso. Uma amoeba. É, elas podem atacar os próximos viajantes que estiverem passando por aqui. Ah, então tá bom. Vai, uma flecha em cada. Só que a flechinha que não divide. Beleza. Porque senão, de repente, tem tipo 5 amebas indo embora. Milagre da minha explicação das amebas, né? Jesus Cristo, cara. Manda bala. Eu cliquei aqui. E estraçalha duas amebas. Ok, elas são imunizadas. É ácido também? Não. Tá. Se fosse ser legal, você manda CS de Arrow, elas se dividiam duas vezes. Leynard? Ahn, eu acho que tiro na aula aqui. Spotish! Explodiu. E... Não, perto dos anevênticos. Destruídos. Uma coisa que você sabe, Rafael, é que elas normalmente, pelo que você falou, elas normalmente devoram as pessoas. Elas têm ácido dentro delas, então elas devoram as pessoas, mas o vasto só afeta a carne e não afeta outras coisas, metal, ossos, pedras. Nossa, tô pulando no ar. É muito comum. Tá, não tome, tipo... Que sobrem restos das vítimas delas. Eu comento essa parte com o pessoal, eu dou um Detect Magic lá na frente. Hum, deixa que o Detect Magic funciona, eu não sei se o Detect funciona, deixa eu descobrir aqui. Ahn, não. Ah, eu comento que tipo... Talvez o que aqui elas tenham atacado no passado, ainda pode ter deixado restos aqui. Talvez tesouros. Um pouco a de ameba. A gente vai se preocupar com isso agora, em vez de se preocupar com a coia? Não. Não, mas a gente pode voltar depois. Ok. A gente tá perdendo a sua mente aí. A gente ficou na caravana agora. Vamos logo, vamos logo. Tá, eu tô indo na frente fazendo scout. E vocês continuam andando, continuam andando, até que vocês visualizam... Vocês estão na cara das montanhas, basicamente. Ó, as colinas sobem acentuadamente à frente em um xisto íngreme e escarpado, com dezenas de metros de altura. Escondidos em um desfiladeiro estreito, formado por dois rochedos escarpados, há um salão de pedra e madeira e uma torre cinza, ambos desgastados pelos elementos. O salão está quase 30 metros acima da base da falécia, com apenas uma única escadaria de madeiras, indo em uma série de zigue-zagues, indo da face do penhasco até a entrada do salão. Tudo silencioso, exceto pelos ruídos estridentes corvos que congregam no topo da torre e no alto do portíbulo do salão. Então, basicamente, colinas bastante altas, bastante escarpadas, cheias de falhas. E no meio das colinas tem uma construção de pedra e madeira. É um grande salão com uma torre em cima dele. E ele está meio suspenso, assim, no meio da colina, basicamente. Para chegar nele tem uma escada de madeira que faz zigue-zague entre a montanha para chegar até lá. E, tipo, muito corvo por aí, muito corvo por aí. Provavelmente esse é o local que pertencia ao estoniaio. Algum corvo com coisa vermelha? Olha, está longe, você não consegue ver direito, mas você saiba não. Então, gente, vamos lá. Vamos! Como estão os spells casters em relação a magias usadas? Eu não usei nenhum, então. Eu gastei um Spirit Spell apenas. Não, não gastei por nenhum. Então, vocês vão subir esse lugar aí. Nas escadarias. Agora é mais ou menos no meio-dia, mais ou menos. Vocês vão subir? Não acredito que existia a chance de eles estarem esperando a gente. Nossa. Beleza. E vocês se aproximam das escadarias de madeira. Veinard? Cara, quem foi que construiu essas escadas? O Asher? Oi? A distância delas é real? Mais ou menos. Mais ou menos. Isso é meio representativo, na verdade. Uma deteriorada escadaria de madeira sobe a face do penhasco em uma série de zigue-zagues até um salão fortificado, de 20 metros acima. As escadas de corrimão são construídas de tábuas de madeira, acinzentadas pela idade, e são interrompidas de forma abrupta por uma série de plataformas planas durante sua ascensão sinuosa. Em alguns lugares, as escadas e as plataformas estão ancoradas diretamente na face da rocha, e em outros elas balançam livremente, preso somente por suporte de madeira e contrafortes cravados na rocha. E que esses musgos cobrem a escadaria e a rocha, com vinhas pálidas, raízes e flores de beladona, folhas de salgueiro e chá preto, brotando por entre as fendas passionais da pedra. Então é uma encosta de madeira, com uma escada de madeira, com uma escada de madeira, subindo aí. São várias zigue-zagues, e tem um zigue-zague e tem uma pequena plataforma. Você tem um zigue-zague e sobe a 30 metros de altura até chegar no fortificado lá em cima. Eu tenho uma fé fininha, pálidas. Você tá ouvindo um barulho aí, Fael? O dungeon? Ouço uma música de fundo baixa e aí é um barulho de... Não sei se é de passos, alguma coisa queimando, alguma coisa do tipo. Esse barulho mesmo, é um barulho de pedras rolando. Tá. Muito bem, como vocês pretendem fazer? Eu vou começar a subir essa merda com cuidado. O Vaynerd vai na frente. Quem vai atrás do Vaynerd? Eu vou ficar aqui embaixo por enquanto, Kai. Vem o Spectre comigo e a Zandaluri fica mirando pra cima. Beleza. Então, vocês começam aqui essa primeira... Primeiro... Planície de escadas, né? E vocês sobem ele. A escada, ela balança bastante em alguns pontos, sabe? Se vocês não me engano, ela vai balançando bastante. O vento tá forte aí nessa região também, então às vezes tá balançando ao vento. Então não é exatamente uma escalada trivial. Sobem tudo nessa escada, chegam na plataforma aqui e continuam subindo. Sobem, 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 sobem. Balançando pra caramba, sabe? Dá aquela impressão terrível de que vai cair o tempo todo. Pisa num degrau meio falso e ele cai, sabe? Pra baixo, mas sem grandes consequências. Vocês chegam aqui na segunda plataforma. Tá totalmente pendurada no ar, sabe? Não tem problema nenhum essa plataforma aí. Então ela é bem instável, bem balançante. E vocês sobem umas escadas. Ó, divertido, hein? Vocês chegam aqui. Tá ventando bem forte. O seu cópio de samurai tá balançando ao vento aí, Vennerd. Será que tá chegando o escorpião pra ele não voar, né? No ônibus dele, assim. E vocês veem, aqui ó. E quando vocês sobem, tem uma fenda maior aqui nessa pedra que não dá pra ver direito lá de baixo. A plataforma vai destapando ela. Se vocês veem essas fendas, vocês veem isso aqui. E... Ah, não funcionou? Por que não funcionou? Ah, eu coloquei uma letra errada. Um pequeno lanço de escadas leva até uma plataforma ancorada à face do penhasco. Uma pequena cavidade na rocha está ocupada quanto parece ser um enorme vespeiro. Então, resolve o barilho de vespas daí. Uuuh, uuuh. E uma criatura sai daí. Eita, macho! E aí? Tá feliz de você ver quem? Acabou a bateria do meu mouse. Pera aí. Acabou exatamente no momento que eu ia mostrar a criatura pra você, acho que não sei o sinal Então, Spectre, espírito do fogo tem lança-chamas? Burning hands, eu tenho Beleza, acho que eu tenho uma alda de novo, pronto, tenho uma alda de novo E assim que vocês chegam aí, vocês veem uma criatura saindo dessa fenda Esta estranha besta se assemelha a uma vespa do tamanho de um cavalo, mas com a cabeça de uma aranha e dois longos apêndices que terminam em pinças Caramba! Que coisa feia! Caramba! Tamanho de um cavalo, isso? É, é verdade Dá pra montar Oi? Dá pra montar O buraco? Deve dar E o buraco é pequenininho, o buraco por onde ela passou Mas ela passa pelo buraco e não se fosse nada Parece que ela encolhe muito e sai Quase que magicamente falando, sabe? Podem rolar e eles se ativam todo mundo Oh, isso vai soar Nossa senhora, eu não ajo hoje Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu rolei aqui e as fotos dando a luz só Cara, essa música tá muito Final Fantasy, começa uma batalha e ela toca Eu já rolei da verdade, não tá indo Agora foi Agora foi Agora que teria sido bom de primeiro, ninguém vai agir, né? Ah Não, contra as amebas a gente vai lá Todo mundo de primeiro, mas não Contra a criatura maligna dentro do inferno De jeito nenhum Ela voa até aqui Eu vou escolher vocês aleatoriamente Você vai escolher o espectro aleatoriamente? Um espectro e dois Vaynerd Ela não é inteligente que eu escolher alguém Ficamente falando Eu rolei? Você rolou no Leth Crossbow Hum Isso é bizarro Tem, que bom isso Tem, que bom isso Eu gostei Aleatoriamente colar o espectro Ela vai até você e ela te morde com essa Ela tem esses dentes Morde Com as duas pinças laterais Deixa a imagenzinha dela mostrando aí Ficou legal Não, não é legal Não é legal Não, não é legal Não, não é legal Não, não é legal Não, não é legal Quanto é sua CA Fat Footed? Ahn... Dezessete Beleza O meu Scorpion pode ajudar Ele tem Commissure Flex e Bodyguard Beleza, pode usar Não sei se Se ajuda Mais dois CA Dezenove Primeiro ataque você consegue evitar A Mordida O Scorpion Vem com o rapinho assim Ela esfaça a boca Dzzzzz Aí vê uma pinça em você Psssss Ele pode atacar de novo? É, pode É, eu tenho que fazer para cada ataque Uhum Também consegui mais dezenove também Mas ela vai mais rápido que você Mas ela vai mais rápido que você Assim mesmo o Scorpion Fazer 5 de dano. Aí ela vai com outro ferrão. Não, não. Outra pinça. Acho que meu Scorpion pode fazer... Ela tem um ferrão ainda? Tem um ferrão. O ferrão é o ultimo golpe. Gordida, pinça, pinça e ferrão. Tá, então ele vai deixar para proteger do ferrão. Beleza. A pinça te acerta e causa 4 de dano. O ferrão vai ser 19 de saia de novo. Não sei se vai ajudar. Não parou. 10 de dano com o ferrão. Cara, ela vai para cima de você. Feroza. Vai dar uma mordida, mas o Scorpion... Leveu outro rabinho na desvia do rabinho. Acerta as duas ferroadas. Duas garradas. No final, te dá uma ferroada. Rola... Rotitude. Fodeu. Beleza. Ahn... Você congela. O veneno começa a entrar pelo seu corpo meio esverdeado. Ahn... Você está paralisado. Ahn... Alguns turnos, ou como é móveis? O resto da vida. Você não sabe ainda como funciona. Tem espectro, você não faz nada, você está paralisado. Bem nerd. Hum... Deixa eu pensar. Eu... Preciso tomar magia. Preciso tomar magia. Preciso tomar magia. Eu vou começar com o Merlin. Não, não funciona, então eu só saco a minha arma, eu só saco a minha arma, eu uso o vergonha A gente tá com a nossa carta já nesse caso, a gente pode consumir muito, não tá na mão Beleza, perfeito, eu uso o divine favor Você pede avisos dos espíritos da família Curry? E eu vou bater Mãe de bala E eu espero que acerte Beleza, você tem algum bônus adicional pro crítico ou só 15 mesmo? Pergunta não Não, 15 vai ser só Eu vou dar um belo corte nela Ela sente assim, foi bem dolorido o seu corte Zandaluri Deixa eu ver a distância A gente consegue enxergar a criatura daqui? Consegue, ela é grande Eles estão a... deixa eu ver Tem a altura certinha onde vocês estão aí Eu vou pedir que o falcão ajudar na C do espectro E eu vou atirar na criatura Beleza, pode atirar Boa Aí você aponta o dedo, o falcão aparece lá E você atira O primeiro tiro, 14 Você acaba batendo na... Pone madeira que não faz nada O segundo acerta em cheio O primeiro foi de aviso Foi muito, inclusive E você dá um tiro no meio E ela tem vários olhos Você acerta no meio dos olhos dela Um barulho... De vista Não foi um barulho de vista, não é isso? Faz um barulho de vida desse pai Chore Doeu Ela machucou bastante Iori? Ela tem... tipo, vou rolar um knowledge pra ver se fosse alguma coisa da criatura É, a Arcane Puta que pariu 18 Eu consigo saber se pelo menos é uma informação? Sim Ela tem algum tipo de sentido... Ela depende da visão dela? Ela tem olfato Você sabe disso Incente Tá, mas se eu tirar a visão dela, de qualquer forma já prejudica ela, de alguma maneira, certo? Na verdade é normal de não conseguir ver e tal Tá, eu vou tentar dar um Glitter Dust em cima dela Qual que é o que é o Glitter Dust? Glitter Dust Glitter Dust Glitter Dust 100 Feats mais 10 pro nível 150 Ah, tranquilo Tranquilo Vou descer 21, tô aumentando o CD Beleza! E você joga purpurina na cara dela Puxa! Puxa! Aaaaaaaaaaaaah Mais, mais Mais Ela está blinded, tipo, alguns turnos É, ao invés dela Opa! O Factor se mexe, sai o tempo Tipo, ahn... acho que eu não estou de vida Ela está paralisada Não está paralisada Eu sei, é piada Tá Ahn... ela começa a voar pra cima, sabe? Tentando fugir daí Pode dar um ataque, Vaynerd Você dá um corte nela, não derruba ela Ela está muito machucada, ela está voando pra cima desesperada Pacto continua paralisado Vaynerd Eu puxo o ar Beleza, pode atirar Que distância que ela está? Deixa eu ver quanto ela anda Ela está com 60 feet Pra cima de você Ahn... Stefan Stefan? Está paralisado Beleza, então Não tem a paralisação dele Ok Muito bom esse roleplay Só com o pé dele Beleza, aí você dá um tiro pra cima Mais tipo... Noca, você sabe? Ele para no ar Ele não está forte Ele cria uma avalanche com essa pedra Zandaluri Vou atirar no bicho de novo Beleza, ele está distante de você Mas... quanto é? Eu acho que é uma sequência de menos 2 Pela altura dele Mas para atirar Claro Vou dar um distância de ataque só Beleza Beleza Deixa eu ver aqui É que o bicho está cego Eu estou cego Então você acertou que eu estou cego Ihhh Você dá um tiro assim Travessa o corpo dele E ele começa a cair Alto ou baixo? Alto ou baixo? Ahn... Vainert Porque ele vai cair em cima do espectro Vai dar dano? Merda Não, o bicho vai cair na... Na escada Alto, sempre alto Vamos derrolar Uma hora vai Vamos, vamos, vamos Vamos Olha lá O suspense Boa Beleza Ih, ele cai longe na escada O barulho dele caiu Eu já morri? Morri Não Não, a criatura morreu Eu tomei mais dano? Aconteceu mais alguma coisa? Eu estou paralisado aí ainda Basicamente Ok É que eu fiquei paralisado e falei Ok Foda-se essa merda E... Acabou o combate Aqui a tua caia no chão meio que esperminha Eeeeee Com as patinhas meio que mexendo assim no ar Sabe? Não Tem que morrer como uma aranha Tipo, cai de costas e as patinhas ficam Torcendo pra dentro Pelo pra cima né Vai juntando E... O espectro tá aí Paralisado Eu pego a ponta do arco E... Dou uns toquinhos assim nele Hahahaha Tá tudo bem aí? It's so peaceful here E eu faço um sinal que não Hahahaha Eu acho que tá tudo bem Eu me tornei um Com o mundo Hahahaha Cara, o que que ele tem? Isso vai ser engraçado Dá pra rolar alguma coisa pra saber? O que que aconteceu? Hahahaha Hahahaha Eu acho que eu tô fudido Hahahaha É permanente o negócio Fudeu Ooooooooh Stefan Você tá paralisado aí Sabe? Você tá consciente Você tá paralisando Sabe? Você consegue mexer um Só os... Ah... O globo ocular de você E você vê Um grupo descendo As escadas aí Hahahaha 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 O meu escorpião consegue perceber alguma coisa? Hahahaha Eu vou ler pra ele também Eu acho Por aí Hahahaha Hahahaha Não O meu escorpião Você consegue se comunicar com o escorpião? Mesmo assim? Eu não consigo Mas ele pode perceber alguma coisa Se ele perceber Talvez ele consiga avisar a gente Mas... Eu acho que não rolou a perception dele Eu não sei Tipo... Sei lá... Como... As vezes ele consegue salvar a gente de alguma maneira Pode rolar a perception dele Hahahaha Pode rolar a perception do falcão também Acho que não Falcão não Falcão não rola É capaz que não tenha percebido Fala esse escorpião Que não tá aqui na... No bagulho de... Hahahaha Beleza E... Tipo... Basicamente Quando vocês estão aí preocupados Estão subindo na escada Com vocês dois aí embaixo Na da Lully e Iori Eu comecei a subir devagar Você sobe aí Eu acho que coloca na escada Então vocês dois Tá bom Caio É que a única coisa que eu posso fazer É mexer o olho Eu posso fechar O olho Hahahaha 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 Caio Oi Eu posso colar um rio Pra ver... O que que ele tem Pode sim Eu só quero fechar o olho Olha... Aparentemente o veneno dele tá... Tipo... O veneno dele tá paralisando ele Basicamente O que que esse veneno faz? Ele paralisa por um minuto Aí a pessoa tem direito a outro save Se não passar Vai até passar no save Passou no save Passou no save a pessoa tá curada Então... Ele tá paralisado por um minuto Basicamente Daqui um minuto ele tem direito a fazer outro save Carrega ele pra baixo Bem... Enquanto você tá aí examinando o machucado dele Tá... Né... Aparecem criaturas Perto de vocês As anorubis tão lá embaixo mesmo? Não sei Você ficou aí embaixo? Não Tô subindo Vocês veem... Essas criaturas Tengus ninjas Oh, carai Eu vi, mas eu fecho o olho Não dê força pra eles Quando eles não são vistos aqui eles são perigosos Ok Qualquer... Qualquer que as imagens ninjas não podem afetar você se você parecer uma estátua Eu espero que isso funcione Então... Cada um deles tipo Conseguiu se mover pra perto de vocês sem parecer se vocês verem eles Eles parecem... Puff! Sujando nada, sabe? Você tá com fumacinha? Puff! E atacam Mas eles estavam lá o tempo todo Eu vi Agora eu sei que é tudo um truque barato Então... Eu vou me retirar e deixar vocês morrendo aí Se eu morrer, carai... Vê se me manda o whatsapp Eu já volto Beleza O Akizashi no Fael com o ninja Causei 22 de dano Cacete O Akizashi na Zandaluri Causei... 23 de dano O Akizashi no Vayner De quanto você se acerava aí, né? Pode ser que eu tenha tanto errado 18 Não... Acertei 5 Causei 25 de dano E a outra eu causei... 13 Horrível a outra Não Não Então... Aparecem dois dias em enfiar uma faca em vocês Tchuf 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 Agora você pode jogar uma iniciativa Se não, fodeu, né? Mas gente... Eu caí Sério? Aham Ok, eu acho que fodeu muito então Vai lá A gente tá com dois a menos Vai depender da Zandaluri Que vai ficar sozinha Porque eu vou ficar invisível Se eu conseguir sobreviver Beleza Beleza Mariana? Você tá rolando iniciativa? Rolei A qualquer momento Apareceu Eu caí também Beleza Esse ninja aqui Ele vai correndo Com as patinhas com as mãos pra trás Tchuf 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 Igual ninja mesmo Chega até aqui Deixa eu ver se eu consigo Passar com o Crobatics Fala Mariana Eu devido muito, né? Vamos lá Ou você tá paralisado Mas a habilidade de Lifelink dele ainda funciona? Teoricamente sim Talvez o Vendel de Valt Ah, eu tô mais dando Beleza Esse vídeo eu tenho que passar pra você Mariana, mas ele não conseguiu Dá um pulo por cima de você Mas ele não conseguiu Ele vai ganhar ataque contra ele Se eu tenho arma da pt de melee Não Se eu tivesse com uma arma de melee Então não Mas eu teria que sacar Não ter com isso na mola Ahn Esse ninja aqui Ele vai tentar dar uma promessa Pular lá embaixo Vamos ver E ele vai dar um pulo aqui Veinard Eu Para o palo para estabilizar Aqui é curar 5 Lifelink Tem que dar dano no ST Depois Na verdade Ele só cura no turno do ST Ah, no turno do ST Então desculpa Então volta No turno do ST O ST puxa dano de todo mundo No caso Talvez ele se ferre Vai ser o ultimo Magi Então só rola para estabilizar Marcos Não Não É Não E ele Sua vez Acaio Eu dou um slide para cá Certo Tá Certo Beleza E o Dá um pulo para trás E um pulo da transporte para o outro Fico invisível Da invisibilidade em mim E falo para o Cassian ajudar o Vaynerd Beleza E o É uma opção de você Vaynerd Ah é Tem um Se puder ele veste o Vaynerd E dá aid nele Vou ajudá-los E ele dá aid em você Você ganha Isso aqui de vida temporária E tá com mais Tá com bônus de mais um ataque Próximo ataque Que você quiser Tá Isso vai ser com vida de novo Isso vai ser com indivídua né É Eu tô com indivídua temporária Beleza Vês esse cara aqui Ele tenta pular ali pra cima Ele gasta um ponto de ki para ganhar um bônus de mais 10 em tudo Krobatics E ele consegue Ele chega aqui atrás da Zandabuli E ataca Cadê? Cadê? Zash Enchei Acho que eu errei viu Quantos anos fazem a Zandabuli Errei Ele vai atacar mas a Zandabuli abaixa e gol passa por cima dela O forte de nossa tela Espectro Todo mundo pode pular 5 aí Por 5 Ah eu também? Eu achei que era só quem tava ali Todo mundo Olha que link tá funcionando em todo mundo Ahn Sua vez Zandabuli Tá cercada aí por 4 ninjas 3 ninjas ali Outra gente tá lá em baixo Ok Eu não vou conseguir atirar na cara deles Vou Você consegue Você tem até uma oportunidade só Mas você consegue Aqui é meio perigoso né atualmente É então Não tem como dar nenhum passo de ajuste aqui né Não Você pode tentar usar a Krobatics pra passar por eles É uma possibilidade Bom eu acho que é a única que eu tô vendo Você não tem problema Essa só tem sua destreza pura Só tem minha destreza pura Vamos lá Mas se ela falhar ela toma o ataque ou não toma? Ela toma Acho que é melhor entrar em full defense Então tá Vou entrar em full defense então E vou chamar o falcão pra ajudar na minha ser Ele vem voando até aqui Vou tentar bicar os caras Ele vai ajudar você Beleza Vês esse cara aqui Ele vai destacar Deixa eu só perguntar Tomar a poção também é Também tá ataque de oportunidade né Também Também Quanto ficou associado atualmente? Full defense mais quanto? Mais 4 14 19 mais 4 23 Mais 2 do falcão Tá, ele não errou Ele errou Ele tenta atacar você Mas você tá toda perto pra esquivar Fala com uma bicada na mão dele Ele erra sabe Cada um passo pra trás Esse tem gol aqui Ele não consegue fazer nada aqui Porque ele tá longe Então ele vira pra trás Ele vira pra trás Saca uma Blow gun sabe Uma coisinha de sopro Um dado E atira em você, Vaynerd Uma zarabatana Uma zarabatana Uma zarabatana Quanto tu associado? Olha só Eu não te ouvi cara Quanto tu associado? Desanota Beleza Eu te acerto Te causo 1 de dano Ficou no temporário Eu acho No temporário E rola Fortitude Eu espero que esse fique no temporário também Você fica no temporário também? Oi? Você fica Não Não fica E tipo Ele acerta Uma coisa no seu pescoço Vaynerd E se adormece Que coisa Não Vê se tem Guru aqui Vai andando Uma hora Ele chega Vem Mert Está adormecido Iori Eu estou pensando em fugir Seriamente Eu ainda tenho 5 minutos de vantagem Não precisa pensar não Pode fugir Cara Tipo, qualquer magia que eu tentar aqui, que não seja... Ah, foda-se, eu vou tacar haste e vou embora. Haste, teoricamente, não é... Ele não vai tirar meu invisibilite, vai. Vai fugir mesmo? Cara, tipo, se eu ficar, eles vão matar todo mundo. Se eles forem presos, pelo menos se eu fugir, eu tenho alguma chance de tentar libertar eles. Se você não treinou a magia, faz alguma coisa? Um web, alguma coisa assim, deixar eles cegos? Se eu deixar eles cegos, o máximo que eu conseguir fazer vai ser deixar esses dois aqui, se eu não quiser pegar a Zandaluri. Mas, tipo, se eu deixar esses dois cegos, minha invisibilidade vai embora, eu não vou conseguir tirar invisível de novo, e esse cara, tipo, o resto do pessoal vai bater na gente. Se isso acontecer, existe uma boa chance de a gente se perder, porque o Vaynerd não vai ajudar mais nada na batalha, nem o espectro. A Zandaluri tá cercada. Qualquer outra magia que eu teria, isso teria afetado no Reflexos. Reflexos é provavelmente o mais forte deles, não é uma boa chance. Primeira coisa, eu taca o Heist. Vai embora e leva o meu falcão pra que nenhum animal tenha sido machucado nessas filmagens. Cara, eu venho pra perto da Mariana, e taca o Heist aqui. Pelo menos, tipo, com o Heist ela vai aumentar mais um na CA dela, e vai aumentar a velocidade dela pra ela fugir, se ela conseguir também. Beleza. Você vai fugir como? Por enquanto eu tô aqui, eu andei pra cá e usei magia. Beleza, destruiu o Heist. Então todo mundo tá acelerado. Inclusive o espectro veio, né? O espectro ficou uma parada acelerada, foi engravidado. Eu acho que a gente não tá, não. Foi? Porque eu tô numa distância maior do que 30 pés da Mariana. Tá, então foi só eu, a Mariana e o Falcão. Só... Só... Só vaso, só vaso, mano. Só foite. Na boa. Vamos lá. Watsashi. Agora que a sua defesa ele te erra. Espartei, mas... Tem mais um do Heist ainda. O espectro aqui. Então parece que eu tô morrendo. Todo mundo morrendo, mano. Menos o mago que tá invisível e o meu falcão. Só a coisa de roubar a vida que eu tô funcionando, eu acho. A sua Lightning. Sim. Não para. Cara, esses bichos causam muito dano. Eles barraram o Vayner de primeiro turno. Foi mais da minha metade da minha vida no primeiro também. Mariana sofreu. Podem curar. O Vayner está destruído agora. Se não me engano, no que seria o meu turno. Todo mundo cura 5 de vida. Beleza, podem curar 5 de vida aí. Ah... Spectro. E eu tomo 15? Aham. Isso. Olha lá Fortitude. Passou o clima do veneno. Fortitude. Nossa, vai achar? Demorou uns turnos aí pra começar a luta. Claro, quando começou os tentando. Uou! Você aprontou! Yay! Então ele tá mais paralisado. Caraca que ele tá paralisado agora. Oi? Como eu gostaria de estar paralisado agora. Você pode agir. Normal. Puta merda, o que que eu faço? Channel Energy, sei lá. Channel Energy, sei lá. Channel Energy, eu vou curar eles. Eu não tenho... Bom, eles não tomaram dano. Oh my god. Ah, talvez seja isso mesmo. Channel Energy. Beleza. Channel Energy. E você? Tinha ruim espírito da vida assim, que deu ruim, e cura 11 na galera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Se não chega na Mariana. Espera aí. Se não chega na Mariana, eu posso dar um passinho, né? Não! Eu tô segurando eles. Fica quietinho. Agora eu chego. Pronto. Zandarulha? Pronto. Pronto aí, Mariana. Pronto. Ahn... Então... Eu continuo aquele dilema de ficar em full defense, ou dar um acrobaticus pra sair daqui. Eu acho que você continua no full defense. Fica em full defense esse turno. Eu vou continuar em full defense esse turno. Tio, o Estefan voltando mudou a batalha. Você encosta na parede assim, sabe? E fica lá com o seu arco na mão, assim? Para mim, pra você fazer o que não acontecer com o vídeo, você pode. Esse tem gol aqui. Vou tentar atacar você de novo. É... Tá. Beleza. Vamos lá. Maksashi. Errou. Eu dei 12 em total. 14 no flunk, mas errou, simplesmente. Vezo... Desse tem gol aqui. Bem, esse tem gol aqui e vai na sua direção, Spectre. Você levantou. Aliás, Ninho, vou fazer uma coisa que eu fiz com o Vaynerd. Ele dá um... Ele pega uma... Ele pega uma batalha e... Pfff... Em você. Ok. A gente causa 2 de dano. E rola a fortitude. O Vaynerd. O Vaynerd. O Vaynerd tinha um bônus de mais 2 do Cassian que estava nele. Oh, é verdade. É verdade. É verdade. Tá, o próximo turno, o Vaynerd. Porque ele tinha mais 2 de bônus de resistência. Você tem alguma coisa que resiste assim, Vaynerd? Eu vou dividir o dano com o Scorpion. Já que eu vou ter que absorver pra caralho. Tem gol? Cara, a gente tem no loot. A gente deveria estar usando essas coisas. Não. Tá, então o Cassian te dá mais 2 de defesa de resistência. Então, de resistência. Então, você resistiu. Então, no seu próximo turno, você abre. Você levanta. Se você deixar, eu me curei no turno anterior. Como assim? Se você deixar, a única coisa que eu fiz no turno, que era pra eu ter agido, eu me curei. Pode ser, pode ser sim. Então, você não caiu. Deve ser 14 esse negócio. É forte, mas esse é baixo. Pra compensar, né? Bem, esse bicho chega até aqui em cima e ataca com o Akisashi. 18 não te pega não, né, Vaynerd? Não. Beleza, errei. Sua vez, Vaynerd. Caio. Diga. Tengu? É único? Não. Tengu é só uma criatura humanoide mesmo. Que pena. Sim, eles tem bastante. Não tem muito. Tá bom. Ok. É... Começar uma fase suprema. Eu usei um Puri... Apelite. E eu usei um Dwayne Paper. Um Dwayne Paper. E eu vou usar... Um Dwayne Paper. 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 Etive o bônus, Cacete. Só tá recriando meu bônus aqui. Beleza. Força da Bullshit. Ele está muito errado. Ele acerta ele. Deve estar errado. Debaixo pra caramba. Seu dano deu 8 mais 6 mesmo? Não. Eu rolei 1, mas... 6 é só o dano do... Do para-ataque. Então... Você falou que passou 1 minuto do combate anterior. Daí o divine figura acabou. Eu estava com haste. Não estou com haste. Não, não estou com haste. Ahn... Então... Aciona mais... 4 de dano. Tá, então 11 no total. Uhum. E aí você deu um corte no ninja. Foi um corte bom. E aí? Tá, tipo, eu vou pra longe. Venho... Pra cá. Transportando? Como você faz isso? Eu dou um slide pra lá. Se bem que eu consigo andar normalmente, né? Eles não estão me vendo. Sim. Passar pelo quadro dele não é um pecado, mas sim. Tem que fazer algum teste? Ele vai perceber. Se você passar pelo quadro dele, você não pode passar pelo quadro dele. Então... tá. Eu dou um slide pra lá. Beleza. Entra na... Um voce que o personagem aparece lá atrás. E eu conjuro Gritterdush nos dois que estão na frente da Mariana. Pra pegar uma área que vai afetar só eles. Beleza, então... Aumenta o DC e vai pra 21. Joga purpurina neles. Vamos lá. Will... Eu não estou mais invisível agora. Beleza. Os dois estão cegos. Beleza. Ih! Você vê a explosão de purpurina na sua cara. O Zandalur. E tem dois tengus cegos na sua frente agora. Tengu número 1. Ele ainda ataca. O Akisashiki. Eu acho que sim. É de dano. Agora eu não tenho zinca porque o outro cara não está foqueando mais. Então... É de dano em você. Petro. Pra cá. Será que esses dois aqui estão cegos? Eu vou dar um root person nesse outro aqui. Beleza. Qual é o outro DC? Ahn... 18. Esse passou. Filho da mãe. Você tenta fatalizar ele, mas ele... Ele dá uma gralhada. Não! Eu sou ninja! Por sinal, esses tengus ninjas estão muito mais fortes que aqueles últimos ninjas que a gente enfrentou. Esses são níveis fortes. Esses que eram níveis 3. Esses são níveis 5. Esses tengus ninjas. Esses são fortes. Justo. Porque eles eram ninjas normais. Humanas. São tengus. São mais... Imponentes. Zandaluri. Sua vez. Os dois caras da sua frente estão cegos. Eles não atacam mais por algum tempo. O outro cara está inteiro ainda, mas ele está sozinho. Então... Eu vou fazer o roll de acrobatics então pra eu tentar sair daqui. Beleza. Se eu atirar eu vou tomar ataque de oportunidade dele, né? Só do lado da frente. Mas sim. Então eu vou atacar esse cara aqui de trás. Eu tomo ataque de oportunidade. Não tem problema. Beleza. E aí? Eu tento bater você com a Kukri. Mas a gente erra. Você abaixa a cabeça e... A Kukri vai colocar o Akisashi. Abaça a cabeça e passa por cima. E você ataca outro cara. Se tem mais ataque, você está com Rache, tá? Tá. Pode pular um ataque normal. Eu não sei se você acertou esse. Ele acertou com certeza. Mas 15 também não pega. Então você dá os dois primeiros tiros, acerta bem. O terceiro passa um pouco longe e não acerta. E aí que está machucado. Esse Temgu aqui vai ver se ele consegue tirar a higreira dele. Não. Ele tenta atacar você, Mariana. Ele sabe que você está aí, mas ele tem muita chance de errar. Ele erra. Ele tenta te bater, mas... Passa longe de você. Ele está cego e está atacando um Raísmo aí. Esse Temgu aqui que está cego também. Ele se... Deixa eu botar a parede e tentar tirar a higreira dele também. Cadê? Nossa, tem um no dado. Ele está cego ainda. Esse Temgu aqui que está com pouca vida. Deixa eu ver aqui. Ele dá um passo e ele ajuste para cá. Ataca o espectro com o Akizashi dele. Errei. Gasto um ponto de Ki e ataco de novo. Ah, eu esqueci no meu turno. Quem tinha dano tomado ainda? Os Andaluri e o Vaynerch? Os Andaluri e o Vaynerch. Os Andaluri, você tem mais de 5 de dano tomado você também, Vaynerch? Sim. Sim. Então, cura em 5 aí que eu estou meio... Tá. Pronto, aí continua. Vamos ver ele. Passa o Akizashi, dá um golpe. Bate na sua armadura. Daí ele é bravo. Ah, não! Bate de novo. Bate de novo na sua armadura. Traz um X na sua armadura e não causa nada de dano. Vem, nerd. Eu bato nele. Boa! Porra! Aí você decapitou o ninja, basicamente. Aquele corte bonito. Ele tá com menos 20. Avança pra Mariano. E eu também pra cá. Iori? Você conseguiu paralisar o cara? Não. Então eu vou contar uma piada pra ele. Oh, deus. O que é um pantazou no céu voando? Um uro blue! Faz um teste aí, cara. É engraçado por... E ele tá rindo. É engraçado ficar com um pátzaro. Eu acho que ele tá prone também, esse pá. Tá, ele... Batendo a mão no chão, assim... Job ninja. Desmoralizando o ninja, cara. Desmoralizando o ninja. O ninja faz barulho, cara. É, é a vez dele. Eu tenho que colar pra passar disso? Como funciona? Tem. Eu tenho que colar mais um teste. É... Se você passar, você volta ao normal. Se você não passar, aí você fica rindo pro resto da magia. Não. Não passei. Eu vou ficar rindo pro resto da magia. Tá, então é isso. Espectra? Eu vou usar um rex de healing em mim mesmo. Beleza. Você se cura. Usando os poderes dos espíritos. Sempre sobe o espírito da vida aí. Uhum. Desmoralizando o ninja. Tem dois tangus saindo atrás de você e um tangu rindo no chão na sua frente. O que você faz? Uhum... Rindo no chão na minha frente? É, tá... Gargalhando no chão. Tem como... Nenhum desses casos eu posso dar cu degra em ninguém. Nenhum deles ainda tá ralpes ainda. Mas acho que você pode passar por aqui sem tomar ataques de oportunidade. Eu vou passar. Dá licença, dá licença... O cara que tá rindo não conta como helpless? Não, ele não tá helpless. Ele só tá... Só não pode agir. É, ele não tem ação, mas ele não é considerado helpless. Ah, sim. Ok. Beleza, você pode passar. Se tem gurus aí, não estão enxergando nada, sabe? Você ainda pode dar um tiro. Tá. E a parte boa é que não tem cover. Porque tipo, o cinema, sabe? Está mais alta. Não tem cover. Você pode atirar de boa. Eu tenho o mais alto. Exato. Nossa, tá ruim isso. Dois rapazes iguais. Tem terceiro ainda? Tem, você tá com recheira. Só porque você tava com recheira, né? Mas se quiser, você andou. Então eu tiro só. Ah, então tá. Um tiro só. Então eu tiro só. Esse daqui da frente. Beleza. Como ele tá cego, eu acho que você acertou ainda. Ele tá cego, né? Tá, acertou. Foi 12 de dano por causa do continent shot. Tem guru número 2. Vai tentar tirar a cegueira dele. Não, tirou. Tem guru número 4. Acho que tá cego também. Tentar tirar a cegueira dele. Não tirou. Não tirou. Nossa, tá difícil. Tem guru 3. Caiu. Vaynerd. Eu. Ataco. Muito. Causa um dano violento no Tengu cego. Raiva. Iori. Não, eu vou... Pra perto do Steven ver como é que ele tá e... Vou segurar porque eu achei que você tem magia pra caramba nesse comando. Tengu número 1. Ele continua rindo, mas não faz nada. Fazer mais nada e acabar magia. Petro. Ahn... O que fazer, o que fazer... Eu vou... Eu vou dar um evil eye nesse Tengu aqui. Beleza. Ele tem que passar. Eles tem que fazer um teste de... Save todo turno? Aham. Então eu vou tirar o save dele. Dois de save. 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 Então você tá olhando feio pra ele de forma ele ficar com medo de você. Zandaluri. Vou distribuir os ataques. Vou fazer um rapid shot nesse daqui. Depois vai atirar nele. Beleza. Manda bala. Você acertou e derrubou ele com o primeiro tiro O de trás acertou também, que usou 7 de dano E você pode... este Porra! Sete Nossa, que dano de pauta pra acertar Calma, usou Tuf, 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 espirma flecha neles Mais um foi um crítico Tengu aqui vai tentar sair do meu negócio Não saiu Tengu número 4 morreu Vaynerch Eu passo por cima do corpo do Tengu E vou fazer corpo do Tengu do outro Beleza Belo dano Yori, quanta trama de risada? Dura 5 turnos 5 turnos e vai demorar Então a gente acaba com uma chance Ahn... Faz alguma coisa, Yori? Não, não Tô... Tengu Assustado com o que eles fizeram ainda Tengu número 1 tá desmaiado, não faz nada Spectro Sua Hum... 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 Tinha no energy.. hum... Tinha no energy... Hum... Tinha no escudo da vida e... FUUUU... Manda uma onda de cura... todo mundo cura 10 cura 10 ai Mariana Zandaluri? acho que eu passei do meu acho que sim 4 e 3 pronto vou fazer a mesma coisa, atire um e atire o outro manda bala você acerta o primeiro tiro, derruba ele o outro você erra tem mais um do haste tem mais um do haste acerta, 9 de dano já era esse aqui já era vaynard eu acho que esse combate acabou eu vou apresentar o meu amiguinho beleza eu vou dar o combate para acabado e o cara está rindo por mais alguns ele está rindo da propriedade enquanto o cor cardboard está cortando ele isso é muito creepy rio rio eu vou ter peserca os contos ...? E a batalha acaba, o vento das montanhas sopram, e eu acho que tem loot, se vocês quiserem pegar. Óbvio. Finalmente! A gente pega o loot e volta pra caravana, né? Cara, essa foi a batalha mais difícil que a gente teve em muito tempo. As batalhas aqui são difíceis nesse lugar, de maneira geral, culpa do esperto. Tá vendo o que acontece quando você não vê os ninjas? Eu vi! Ou quando você fica paralisado, né? Só que eu vou pegar aquela, como fala, aquela outra... A Curse! Você percebe... Nunca fica surpreso. Nunca fica surpreso, nunca fica surpreso. É muito engraçado. Beleza. Vamos ver o que esses ninjas têm. Tengu Ninja. São quatro, né? Então, cada um deles tem... Ah, não usei a poção de Blur. Uma poção de Blur, uma poção de Disguise Self. Cada um tem duas doses de... Um já usou duas, então são só seis. Não, são oito. E cada um tem uma dose de Death Blade, que é outra poção, ninguém usou isso aí. E, de equipamento não consumível, tem isso aqui. Uma Yadharma mais um, uma Blow Gun, dez dardos, três adagas, uma Mastera Kukizashi. Descalada, corda... E tem um item mágico aí que é o Shinobi Shuzoku, depois eu mando pra vocês o que é. É um item mágico especial da aventura. Eu acho. Ah, não, é só uma roupa, esquece. Uma roupa. Beleza. E vocês estão aí, tipo... Sabe o que é mais legal? Eu tenho mais um. Oi? Por ser uma chama da vida, eu tenho... Neutralize Poison. Só que você não pode usar. E você mesmo. Mas eu não poderia usar, porque eu usei Fireball anteriormente, então... Olha só! Poxa, eu vou desgar esse selfie. A gente agora pode se disfarçar e ir lá. É verdade. Mas, no caso, você não poderia ter usado também, enquanto você estava paralisado. Então, eu teria que fazer. Então, essa é a ironia. Aí tem. E outra coisa que vocês podem perceber, né? É que estão naquelas penas grandonas de couro que eles encontravam pela cidade. Tem um monte espalhado por aí. Um monte! Eles espenaram o passarinho que fazia aquilo. Ok. Ok. Quer dizer que eu acertei. Sim. Pior é que eu tinha duas magias de segundo círculo. Boost Train e Iron Skin. Então, mais uma das magias que eu tenho aqui pra preparar é Remove Parálise. Pode ser interessante. Ah, então contra ninja pode ajudar. Mas se não foi o ninja que fez isso, foi a Vespa Aranha gigante. Olha, esse blue readings é um veneno fraco, né? Acho que é 14, se não me engano. Mas se passar, a pessoa fica doendo por uma hora. Esse veneno é da hora. A gente pegou no Avengers. E o outro veneno é um veneno que causa dano. Acho que é com inscrição. Um dano alto, até. Nossa, esse... É 20 também, se não me engano. Aparentemente esse Shinobi Shouzoku não é nada também. É, não é nada. É só uma roupa. Só roupa. É uma roupa que dá mais luz de stealth, aparentemente. Uhum. É da hora. Só um kimono em geral. Se for ver. Vamos se disfarçar de ninjas. Vou pegar essa roupa e ir pro meu ladino no veneno. Você vai ficar da hora. Detalhe que vocês nem chegaram na fortaleza ainda. Os inimigos de fora. Então, cara. Se lá dentro tiver mais um monte desses, a gente tá fodido. Não. A gente tá preparado agora que a gente sabe que eles aparecem do nada. Enfim. Adagas nas nossas costas. Tem que ser separado pra subir escada. Tem que ser separado pra subir escada. Tem que ser separado pra subir escada. Apesar de ser uma estratégia inteligente por causa da escada ser ágil, né? É perigoso. Porque todos ninjas flanqueiam você, cara. É um abraço. Ninguém tava esperando ninjas aqui, Caio. Eu acho. Vem que ninguém espera ninjas. Vamo terminar essa associação? Vamo. Vamo terminar. Vocês vão voltar lá pra caravana? Uhum. Uhum. A gente sobe de nível. Seria bom também. Seria. Eu não sei. Eu tenho que verificar aqui. Vocês estão que nível? Cinco. Verificar aqui. Faltava três mil, não faltava? Três mil pra cada um ou três mil? Três mil pra cada um. Pra cada um. Ah. Ah, então... Vocês provavelmente devem aprender pra nível 6, sim. Eu vou passar o XP pra vocês quando acabar o streaming aqui. Beleza. Bem, isso vai ajudar. Sim. Eu só aprender pra nível 6 vai dar uma boa melhorada. Bem, pessoal. Obrigado pra quem nos assistiu. E... Temos mais nas próximas semanas. Muito obrigado. Valeu pelo jogo. Tchau. Tchau.